Pessoal, boa noite. Desculpem os 13 minutinhos de atraso, mas vamos então dar início ao nosso quinto módulo do nosso segundo curso de atualização e atendimento pré-hospitalar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos presenciais, os que estão online. Será uma noite com certeza bastante proveitosa. Antes de mais nada, de iniciarmos as palestras, gostaria de convidar nossos dois debatedores para compor a mesa. Primeiro, convido o doutor João Cláudio Campos Pereira para compor a mesa como debatedor. O doutor João é especialista em cirurgia cardiovascular pelo FPR, professor do curso de medicina das faculdades Pequeno Príncipe, nas disciplinas de propedeutica, trauma e emergência, médico do CIAT Curitiba, médico do resgate aéreo do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, BP Moa, diretor médico do SAMU Litoral, diretor de Recomendações da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, diretor médico da ABRES, Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, médico do SAMU de Paranaguá, instrutor do ATLS, instrutor da Escola Estadual de Saúde do Paraná. Uma salva de palmas para o doutor. Convidamos agora também como debatedor o doutor Fábio Henrique de Carvalho. O doutor Fábio Henrique é médico do CIAT Curitiba, cirurgião do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Trabalhador, professor do curso de medicina da UFPR da Universidade Positivo e diretor do capítulo Paraná da SBAIT. Uma salva de palmas. Então agora, iniciando as nossas palestras, daremos início com a primeira palestra intitulada Experiência na Preparação para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Convidamos então o doutor Antônio Carlos Martos Jr. para compor a... desculpa, se posicionar. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, em 93. Na sequência, fez cirurgia, residência em cirurgia geral. Há 14 anos, ele mora nos Estados Unidos, onde é professor associado de cirurgia da Universidade de Miami, cirurgião do trauma do Jackson Memorial Hospital, Ride Trauma Center, também em Miami. Boa palestra, doutor. O senhor tem 30 minutos. Muito obrigado. É um prazer enorme estar de volta à Curitiba. É a terceira vez em um ano que estou aqui, devido ao doutor Fábio, e passar um pouquinho da experiência que a gente teve de resposta a emergências em Miami e como a gente aplicou essa experiência que nós tínhamos lá nas Olimpíadas do Rio de 2016. A gente sabe que o atendimento pré-hospitalar durante as guerras mudou muito a mortalidade. É importante a gente ter cada vez mais um atendimento pré-hospitalar mais adequado, mais rápido, para que o resultado da mortalidade diminua. Isso foi evidenciado na Primeira Guerra Mundial, onde os pacientes eram levados, as vítimas aos hospitais, nas cidades. Na Segunda Guerra Mundial, as cidades, os hospitais estavam muito mais próximos ao local de batalha. A Guerra da Coreia, esse tempo, diminuiu ainda mais com as unidades MESH, onde as unidades eram tendas, onde os cirurgiões operavam muito mais próximos ao local de batalha. E negaram o Vietnã mais ainda com o uso agressivo de helicópteros para o transporte das vítimas. Mas a gente sabe que ataques terroristas, situações com múltiplas vítimas, não são esperadas e realmente causam um estresse muito grande no sistema pré-hospitalar e principalmente no sistema hospitalar. Imaginem as situações como tivemos na Índia, como mais de 150 mil pessoas feridas, ou como tivemos no hotel em Las Vegas, MGM, onde 85 pessoas foram a óbito num incêndio, 685 pessoas feridas. Imaginem numa situação como em Tóquio, com o ataque do Gassarim, onde se tivermos mais de 5.500 pessoas com problemas e viram ao ataque do Gassarim, e 641 vítimas foram levadas para um hospital apenas. Imaginem, Fábio, o hospital do trabalhador recebendo 30 vítimas em uma vez. Imaginem o meu hospital recebendo 100 vítimas em uma vez. A gente sabe que diminui toda a dinâmica do hospital e fica difícil ser atendida. Em Houston tivemos, em 2001, também uma grande inundação, com várias pessoas feridas, etc. E o ataque terrorista de Nova York, o World Trade Center, famoso, quase 3 mil óbitos. 911 pacientes foram diretamente para dois hospitais apenas. A maioria deles com problemas respiratórios por inalação. E desses, apenas 15% foram admitidos. E apenas 18 precisaram de cirurgia. Então, a gente percebe que, dentro de um antecedente com múltiplas vítimas, a gente tem que ter uma triagem muito efetiva, para realmente a gente conseguir atender quem necessita. Senão, o caos é instalado. Logo depois, no 11 de setembro, tivemos eventos com a Antrax, também, nos Estados Unidos. E um evento muito grande também foi a bomba no metrô de Madrid, em 2004. Mais de 2 mil feridos, 192 mortos. Imagine uma cidade responder a um evento dessa forma. É muito difícil. Mas nada se equipara ao que aconteceu no início da década de 2000, em Israel, onde, em apenas três anos e três meses, mais de 6 mil cidadãos tiveram lesões, devido a atividades de terror, e mais de 900 morreram. Então, na verdade, a gente vê que muitas dessas respostas, hoje em dia, no mundo, variam de local para local. Em Israel, eles fazem scope and run. Põem o paciente e levam para o hospital. Trabalham muito pouco no pré-hospitalar. Por quê? Porque tem o risco de novas explosões, novos ataques, etc. Na França, já tem o SAMU muito mais ativo. O pessoal médico faz muitos procedimentos na rua, no pré-hospitalar. No Brasil, que é um sistema híbrido. A gente tem um sistema onde existem médicos, e que se faz algumas atuações no pré-hospitalar, estabiliza bem o paciente. Eu sei que em alguns locais do Brasil, tem até ultrassom no pré-hospitalar, e leva para as salas de trauma. E nos Estados Unidos, onde tem o paramédico. Os médicos não estão nas ruas. Existe a profissão chamada paramédicos. Eventos com múltiplas vítimas. Temos a lembrança da Maratona de Boston, onde foram duas explosões na linha de chegada da maratona. O efeito é muito grande. Por mais que a cidade estivesse preparada, existe a surpresa, existe o caos inicial. Se vocês se recordam, essa era a cena inicial, um minuto após o acidente. Até chegar a resposta do governamental, primeiro são o pessoal de polícia, o pessoal de segurança, e começam a prestar atendimento a essas vítimas. depois começam a chegar e tentam se orientar à situação. E se lembra, com o espaço de alguns segundos, 30 segundos, houve uma primeira explosão e depois uma segunda explosão. E nessa situação, quem sabe se vai ter uma terceira explosão? Ou uma quarta explosão? Aqui, muitas vezes, as vítimas sendo atendidas inicialmente, e depois a resposta. Boston tem uma resposta municipal muito bem efetuada. As vítimas foram atendidas e levadas para os hospitais de referência. Para vocês terem uma ideia, eram cinco grandes hospitais, as bombas estavam dentro dos edifícios, dentro de panelas de pressão, com diversos objetos, e foram distribuídas dentro dos hospitais. Um dos hospitais, no meio da emergência, acharam uma mochila dentro da sala de pronto-socorro. Quem era aquela mochila? Ninguém sabia o que aconteceu. Evacuaram o hospital, a SWAT foi lá rastrear o hospital para saber se não era um outro edifício explosivo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Nós tivemos uma resposta muito grande no Haiti, nós participamos dessa resposta. 18 horas depois do acidente, nós pousamos no Haiti, vimos uma equipe no meu hospital, eu pusei no dia 3, onde vimos a polícia não existia mais, o governo não existia mais, existia o caos por comida, por alimentação, não havia segurança nenhuma. As Nações Unidas que estavam lá desapareceram, foram atingidas também, muitos abrigados. os óbitos, os cadáveres sendo sepultados em covas comuns. Então, 18 horas depois do terremoto, uma equipe nossa foi com um neurocirurgião, um nurse practitioner, dois cirurgiões de trauma anestesista, e começamos a entender os pacientes, ver quais eram os problemas, muitos pacientes, poucos recursos, problemas de comunicação, como organizar a segurança, organizar os serviços. Então, no dia 3, nós pousamos, nós já tínhamos equipamento de telecomunicação, telemedicina, e encontramos no próprio hospital, nós tínhamos duas tendas, onde nós estávamos atendendo, em 5 minutos, conseguimos iniciar a comunicação. Consegue passar o vídeo? Tem que clicar para passar o vídeo. Bom, não vai conseguir. E só para dizer, nós tínhamos duas tendas, e nós conseguimos conseguir energia em uma das tendas, nesse momento, nesse dia, fizemos 20 amputações na calçada, porque é a única que conseguimos, e com a comunicação, a gente conseguiu começar a organizar a resposta. Precisamos de mais morfina, precisamos de antibióticos, precisamos de ventiladores, organizar o fluxo médico. Daquente dormindo no primeiro dia, do lado do equipamento, para não ter roubo, etc. E depois, com essa organização, a gente conseguiu melhorar ainda mais o atendimento, até o ponto que a gente conseguiu montar um hospital de campanha, no aeroporto. Não sei se algum dos senhores foi a resposta na IT. E ficamos por três meses, trabalhando nessa situação, e até hoje, nós ajudamos um dos hospitais em Porto Prince, a fazer atendimento com a nossa equipe. Então, nessa primeira situação, nesse primeiro dia, dia 5, as respostas entre nós estavam chegando, mas todo mundo sabe, tem que ver se a cena estava segura. Nenhuma equipe da Força Aérea Americana, da equipe americana, foi para a cidade, estava todo mundo se organizando no aeroporto, para ver em que momento estaria seguro de entrar para o resgate. A mesma coisa aconteceu em New Orleans, pelos primeiros dois, três dias, os relatos de o que aconteceu na cidade foram muito difíceis. Então, eu digo que as primeiras 24, 48 horas de uma resposta dessas, são muito complicadas. Problemas de segurança. Depois instalamos o nosso hospital, com a área de centro cirúrgico, com a área de triagem, com uma enfermaria, e atendemos por muito tempo, e até hoje ajudamos no Haiti. Nós tínhamos que ajudar, e até hoje a gente passa a visita para o teleconferência no Haiti. Como o nosso hospital se prepara? Qual é o problema? Como a gente pode ter um hospital preparado para, de repente, aumentar suas atividades de uma maneira muito grande em um evento com múltiplas vítimas? Então, nós temos um centro famoso nos Estados Unidos, nós treinamos o exército, todas aquelas equipes médicas que vão cooperar nas unidades MESH, passam duas semanas por mês conosco em treinamento. Isso começou depois daquela situação no Blackhound Down, a operação na Somália, quando os médicos, os próprios médicos, não estavam totalmente preparados para atender uma vítima grave no trauma dos Estados Unidos. Então, nós passamos a treinar essas equipes para fazer a triagem, ressuscitação, controle de danos e estabilização da vítima para transporte. Então, hoje nós temos um centro de treinamento de exército no hospital, e treinamento mesmo que a gente fez militar, a gente começou a aplicar para as pessoas civis. Então, hoje nós temos o nosso centro de telemedicina, onde a gente consegue avaliar um paciente remotamente, fazer triagem, avaliar como fazer resposta, mas a gente sabe que para atuar de uma forma efetiva, se você for usar um equipamento ou for conversar com a pessoa pela primeira vez, não vai funcionar. Então, há oito anos, todas as sextas-feiras nós temos uma reunião educativa onde países do mundo inteiro, hoje nós temos mais de 25 países, se reúnem, discutem um caso de trauma e discutem como atender a situação num local com muitos recursos, local com poucos recursos. Como se atende na Colômbia, como se atende na Amazônia, como se atende no Brasil, como se atende na China, como se atende no Iraque. Então, temos essas reuniões e vimos que, mais para frente, quando nós tivemos o evento de Santa Maria, nós tivemos uma participação de toda essa comunidade na discussão de alguns dos casos. o que é preciso para preparar um hospital? O pré-hospitalar, eu tenho certeza, quantos simulados de atendimento pré-hospitalar foram feitos nessa cidade nos últimos quatro anos? Tivemos Copa do Mundo, etc. Vários, provavelmente, simulados pré-hospitalar. Quantos simulados de atendimento intra-hospitalar foram feitos? Em todos os hospitais foram feitos isso? Um em um hospital. Então, imagina, o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o nosso hospital para atender a 20% da capacidade imediatamente. O meu hospital tem 1.650 leitos. Então, a gente prepara para atender 300 vítimas rapidamente. A gente sabe que 20% desses pacientes vão ter lesões mais graves, severas. 30% são lesões moderadas e 50% são pacientes com lesões simples que podem ser feitas a triagem e ser atendidos em outro momento. Isso é importante a gente saber. Então, quais são as sete áreas de preparação para a resposta a desastre? Segurança, comunicação, nutrição, saber cada um na cadeia de comandos e suas responsabilidades, que equipamento você vai ter que ter, onde tem equipamento, saber quem é quem, triagem, etc. Então, existe todo um sistema de preparação intra-hospitalar depois a gente pode passar isso para o Fábio e discutir mais para frente e como interagir as diversas organizações, como fazer o preparo, como fazer exercícios de mesa, como fazer comunicação e tem que ter algo preparado. Fábio, esse hospital tem até hoje uma escala de comando do atendimento à emergência? Não, não sei. Isso aí tem que ser. Hoje, no meu hospital, a cada seis meses a gente faz exercício simulado atendendo 100 vítimas. É obrigatório a gente fazer. E nesses exercícios a gente treina a comunicação como funciona, onde as pessoas vão se reunir, onde elas vão parar o carro, o que cada um vai fazer. Então, o pessoal se reúne na sala de trauma, na recepção do trauma. Depois, a gente sabe, aqui no meu hospital, o pessoal vai parar o carro, todo mundo vai parar o carro no estacionamento, no teto do hospital, aqui. Depois, o fluxo de ambulância vem para o outro local. A gente tem, a gente sabe, qualquer hospital público hoje, se precisar de 10 macas de uma vez, não vai ter macas sobrando. Então, a gente tem containers com macas, cadeiras de rodas, paradas, esperando para um acidente como essa. O pessoal todo identificado. Aqui, a área do hospital, a gente sabe, no chão, qual é o caminho para a área paciente vermelho, paciente amarelo, paciente verde. Qual é a área de triagem? Qual é a área que vai para o paciente vermelho? Qual é a área que vai para o paciente amarelo? Qual é a área que vai para o paciente verde? Qual é o número de médicos e enfermeiros que tem que ter para cada tipo de paciente? Então, tudo isso tem que ser treinado, tem que ser planejado. Senão, vira o caos, que a gente quer evitar. Como vaziar o centro cirúrgico, como criar leite, terapia intensiva, tudo isso é feito, a gente pode passar mais para frente depois. Como receber as famílias, como ter auxílio psiquiátrico para as famílias que vão estar em pânico, etc. Tudo isso é treinado. E nós temos uma área, lá do hospital, tamanho do campo de futebol, onde temos sujos chuveiros para contaminação química. Temos containers com com rádios, com equipamentos para proteção individual parados. Eu estou lá há 14 anos, a gente nunca utilizou, mas a cada seis meses a gente faz o exercício para todo mundo que, quando se tiver uma situação dessa, saiba como utilizar. Então, é só um exemplo de qual é o padrão internacional de atendimento e resposta à emergência que a gente tem. E aí, o que aconteceu? Chegou a hora e, no nosso hospital, todo hospital é cercado, tem um evento como esse, a gente fecha o hospital, que é um dos eventos que a gente simula, a gente não quer que chegue em uma ambulância falsa com um terrorismo, uma bomba que exploda a emergência do seu hospital. Então, tudo isso é pensado. Como fechar o hospital, como fechar o parâmetro, etc. A gente usa a telemedicina, a gente usa a telemedicina, a gente usa a telemedicina, a gente usa o Departamento de Defesa para usar a telemedicina para triagem. É importante usar a triagem, a gente acha que, tirando a triagem do local onde as pessoas estão sob estresse, a gente consegue ser mais efetivo. E, realmente, a gente foi mais efetivo. E começamos a criar um plano de resposta para a telemedicina para o estado da Flórida. Hoje, na Flórida, se você tem um furacão, cada centro de trauma está conectado aos hospitais remotos e há uma resposta, a gente sabe o que está acontecendo nos hospitais, a gente consegue dar ajuda antes, consegue dar ajuda depois do atendimento. E, por exemplo, todo ano, a gente simula, junto com a Força Aérea Americana, a evacuação do hospital de Key West, a evidência de um furacão categoria 5, a gente coloca os pacientes na Força Aérea, na aeronave, e transmite informações dentro da aeronave para o hospital. A gente faz, a gente treina todo ano essa evacuação do hospital. Hoje em dia, existem equipamentos pré-hospitalares, etc. Nós temos um projeto já há seis anos com o Departamento de Estado, onde existem hospitais remotos do Iraque. Nós temos atendimento 24 horas por dia, também por resposta. Qualquer emergência médica, eles ligam para a gente e a gente tem uma equipe respondendo uma situação como essa, múltiplas vítimas ou não. Então, fizemos algumas coisas. Um exemplo foi o incêndio de Santa Maria, o incêndio foi no domingo, na segunda-feira, vários hospitais se reuniram, do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, para discutir algumas situações. Quando usar o ECMO? Qual era o melhor antídoto para a inalação, etc. Então, foram oito reuniões que ocorreram dessa comunidade que se conhecia por telemedicina, discutindo um pouquinho do atendimento, quais seriam as melhores alternativas, etc. Sabendo tudo isso e com essa integração de tecnologia, eu fui convidado a coorganizar toda a resposta às emergências dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Por que eu? Porque eu era brasileiro, falava português, e que tinha o padrão internacional estabelecido. O meu objetivo era mostrar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, aonde tive que chegar. Qual é a resposta internacional que se esperava? Então, nas emergências, qual é a resposta? Como são treinadas as equipes? E lembre-se, no Rio 2016, tinha mais de 5 mil pessoas nas equipes mestres, eram todos voluntários, ninguém remunerado. Então, os Jogos Olímpicos são 42 campeonatos mundiais em 17 dias de competição. Os Jogos Paralímpicos são 23 campeonatos mundiais em 12 dias de competição. Jogos Olímpicos, 11 mil atletas de 205 países, 45 mil voluntários, 25 mil profissionais em imprensa, técnicos, etc. Paralímpicos, a mesma coisa. Um evento muito grande, muito complexo. E acidentes acontecem e o risco de eventos por múltiplas vítimas é real. Então, imagina ter que controlar toda a situação para os atletas, atender os oficiais, a mídia, os VIPs, os chefes de Estado, os presidentes, tudo isso durante esse tempo e tendo que coordenar tudo isso. Eram 36 competições, arenas de competição, 20 centros de treinamento, a Vila Olímpica, o Hospital da Família Olímpica, o Hospital Paralímpico, as cerimônias, as cerimônias de abertura e encerramento, conversar com o Serviço Secreto, com o FBI, todo mundo saber qual é a rota de evacuação do presidente de tal país, etc. Tudo isso, alta demanda de segurança. Não sei se vocês recordam, duas semanas antes das Olimpíadas, o pessoal protesto no aeroporto, se vier para o Rio você não vai estar seguro, etc. Imagina só a demanda que foi de segurança das Olimpíadas. As equipes, todas as voluntárias, que vão desde médicos de esporte até paramédicos, bombeiros, etc. O que nós fizemos? Nós pegamos equipes que nós conhecíamos, que nós tínhamos confiança, da Santa Casa de São Paulo, da Unicamp, da Unisa, da Sociedade de Trauma, e esses médicos foram, nós colocamos em posições estratégicas para que a gente pudesse garantir o atendimento com a qualidade que a gente queria. Isso foi um grande legado. E também pegamos estudantes das ligas de trauma para que pudessem estar em situações, posições estratégicas. Então, eu tinha, dentro desses 5 mil voluntários, umas 200 pessoas que eu confiava, que eu sabia que tinham um padrão de atendimento especial para conseguir dar uma resposta adequada no evento. Fizemos muitas simulações para respostas com múltiplas ítimas. O Departamento de Defesa assumiu a resposta, então foram várias simulações, muito treinamento com as Forças Armadas do Brasil. Aqui no evento em Porto Copacabana, onde criamos um hospital de campanha e simulamos a invasão de uma favela para tirar uma pessoa sequestrada, onde utilizamos alta tecnologia, etc. Aqui as equipes atuando, transportando essa vítima para um carro blindado, depois levando para uma área de triagem, feita a triagem, colocado no helicóptero e levado até o hospital de campanha para tratamento definitivo. E foram os exaustivos exercícios contra simulações, fizemos simulações na Califórnia com realidade hiperrealística, onde simulamos simulações e manequins. E tivemos uma equipe do Rio de Janeiro composta por 16 enfermeiros, 16 médicos e 4 enfermeiros que foram, passaram 3 semanas em Miami aprendendo como funciona o hospital de trauma, como é a resposta lá. Então, tiveram treinamento junto, o mesmo treinamento que a gente faz para o exército americano fizemos para eles. Treinamento de dissecção de cadáveres, realização de procedimentos, atendimento a múltiplas vítimas, como colocar equipamentos para proteção individual, coisas que eles nunca tinham visto, nunca tinham feito as equipes hospitalares. Todos treinados, até o último dia que era uma simulação de um mascal, onde tinha um exercício simulado junto com o exército, onde eles atendiam, de repente apagavam a luz, podia ter uma granada dentro de uma maca, etc. Então, a gente simulou, colocou as equipes sob estresse e pressão para atender. Depois a gente fazia debriefing via a resposta deles. Os centros de trauma no Rio eram assim, a sala de emergência de um grande centro de trauma no Rio de Janeiro. depois de conversar com eles, mostrar o que a gente tinha que ser, essa foi a sala de trauma, sem gastar nada, tudo com equipamentos que eles tinham, pintando a parede, pôr no piso novo, organização, comando, hierarquia, protocolos, a gente consegue fazer isso. Essa foi a grande diferença que a gente teve, essa é uma das salas de trauma. Fizemos simulados entre hospitalares também. Levamos as equipes para a Maim para ver a resposta dentro de uma avena, como era o evento de futebol americano, que equipamentos o pessoal utilizava. Aqui o pessoal, a liderança dos Jogos Olímpicos, mostrando qual é o tipo de marca que a gente queria utilizar e por que a gente queria utilizar e justificar como funcionaria. Aqui a central de comando, como funciona a central de comando em Miami, como se monitora os eventos, como se monitora a cidade, nos caminhões locais ou no centro de resposta no municipal. Com certeza, Curitiba tem um centro de resposta municipal, onde você tem as posições, cada um sabe onde vai sentar e como reagir. Então, isso foi mostrado como tem que funcionar uma resposta no nível internacional. Levamos depois essa equipe para os Jogos Panamericanos de Toronto, para ver como funcionou a resposta de Toronto para os Jogos Panamericanos de 2015. Falamos com a SWAT, falamos com o centro de comando do 911, como seria a resposta nas vênios. Enfim, preparamos todo mundo e até que, dois meses antes dos jogos, começamos as simulações nas vênios, aqui no centro do exército de Deodoro e aqui no centro de tiro, onde simulamos, aqui tem vários vídeos, a resposta inicial, a resposta a um terrorista, tentar a identificação do agente utilizado, do agente químico, do agente biológico, como fazer a resgate dessas vítimas, como fazer a remoção, a explicação dessas vítimas do local, toda a sequência de contaminação e triagem, até o transporte desse paciente para os hospitais, para os hospitais de referência. Tudo isso, muito treino. Eu posso falar, as Forças Armadas do Brasil, o Departamento de Defesa atuou de uma forma espetacular, eles assumiram o comando da operação nas vênios e nós tínhamos uma atuação muito comum, muito importante, muito integrada com eles, a equipe das vênios com as equipes militares. Então, tudo isso aconteceu, foi muito bacana e entraram em uma fase muito ruim, a gente fala, poxa, dos Jogos do Brasil, uma fase política moral muito ruim, mas a gente desempenhou. O doutor Grangeira era o chefe médico dos Jogos, um ex-jogador de vôlei, a gente conseguiu participar de toda essa organização e como foram os planos de emergências médicas? Primeiro, todos os planos e protocolos foram baseados em protocolos internacionais, os guidelines, todos os protocolos mais avançados de atendimento a trauma, emergências e respostas a múltiplas vítimas do mundo foram implementados na Rio 2016. Todos os clusters, todas as áreas tinham equipes médicas especiais, especializadas em emergência, esporte e medicine e especializadas em respostas a múltiplas vítimas. A gente tinha pessoas de confiança lá. A gente tinha as universidades, as pessoas, as entidades como Sbite, onde a gente sabia que se tivesse um evento seriam os líderes de uma resposta local. que iriam liderar os brasileiros e os voluntários do mundo inteiro. Nas Enios, os procedimentos de emergência, a gente tinha treinamentos diários, além do treinamento prévio que foi feito, haviam treinamentos diários. Existiam times para eventos de maior risco, por exemplo, Triatron, por exemplo, o hipismo, tinha equipes especiais para se tivesse uma queda de cavalo com trauma grave para poder districar essas pessoas. Todas as vítimas que tinham trauma grave, eu sabia, eu acompanhava o que estava acontecendo, se necessário, ia para o hospital receber essa paciente, esse atleta, essa vítima, fazia o intercâmbio, a comunicação com as equipes, com os países, etc., e fazia o controle de qualidade. Então, na verdade, o que acontecia? Se um atleta da Rússia era atendido por um médico brasileiro, a gente fazia toda a integração e conversava com o médico da Rússia. Se ele quisesse conversar com o especialista do país dele, a gente tinha isso disponível para conversar na língua deles e validar. Então, a gente sabia que o atendimento era bem feito e com controle de qualidade 24 horas por dia. Os hospitais, não sei se você sabe, são divididos. Então, os atletas vão para um hospital, os VIPs vão para outro hospital e a mídia, a empresa é para outro. A gente não quer que esteja um atleta no Neymar, tenha uma contusão e tenha alguém de um outro país sabendo o que está acontecendo. Então, era o controle de entrada muito, muito sério. A única pessoa que podia passar a informação para a empresa era eu, era uma pessoa, para os outros países era uma pessoa, então, era uma pessoa para justamente evitar vazar informações de atletas, etc. O hospital olímpico dos atletas tinha todos os protocolos como o hospital. Tinha sempre o centro cirúrgico disponível para entrar em uma emergência. Se tivesse alguém com o abudame agudo hemorrágico, chocado, o centro cirúrgico sempre pronto para isso. Todos os especialistas disponíveis em até 30 minutos. Ortopedia, cirurgia, clínica médica no local. Neurocirurgia em até 30 minutos estaria disponível para entrar no hospital. Angiografia intervencionista, mesma coisa. Protocolos de transfusão macista, protocolos de doutoraz, protocolos de AVC, tudo isso implementado, tudo isso implementado e treinado. Comunicação em tempo real com a gente, segurança disponível e telemesina se necessário. A resposta é muito para as vítimas. Todos os planos baseados nos protocolos internacionais e a integração com todas as forças. existiu um centro de resposta, foi criado um manual, um plano de contingência para eventos com múltiplas vítimas para os Jogos Olímpicos, onde participou o Ministério da Justiça, a BIM, o Ministério da Defesa, a Defesa Civil, Polícia Federal, o Bombeiro. São todas as instituições sentadas nas mesas por meses e meses e definindo a situação e a sua resposta durante os Jogos. Então, todos os hospitais olímpicos tinham planos de resposta com múltiplas vítimas, todos os países públicos tinham planos de resposta com múltiplas vítimas, e eu revi todos esses planos que estavam muito bem feitos. Houve a possibilidade de treinamento online, treinamento local para essas vítimas, para esses locais, e todos isso seguindo as leis e regulações nacionais. Começou os Jogos, tivemos vários eventos com VIPs, com presidentes, etc., a gente cobriu. Existia uma policlínica, um hospital dentro da Vila Olímpica só para os atletas. E, por exemplo, esse aqui é o Hospital Lourenço Jorge, o Hospital Público da área da Barra. A pessoa fala, o hospital está superlotado? Não, houve um plano do governo, transferência de alguns pacientes para outros locais. Então, toda vez, aqui era a sala de emergência do Hospital Público do Rio. Aqui, bem organizadinha, bem feitinha, não estava lotado. Tinha uma área atrás com equipamentos, com kits, uma coisa que é importante, ter kit, traqueostomia, kit de drenatórios, kit de drenatórios, cervical, etc. Tudo organizado. Aqui um exemplo, cerimônia de abertura, foram quatro simulações de cerimônia de abertura. Imagina um evento como esse. Esse aqui é o Maracanã, vários níveis. Essa área aqui era a área onde entravam os atletas, entravam os artistas participando, e cada ponto amarelo tinha uma equipe médica minha. Imagina o desafio que era isso. Então, eu tenho duas orelhas, só que tinha três rádios para responder. Um ligado à segurança, outro ligado ao evento, ou ligado para a parte médica. Então, imagina a logística de tudo isso. A gente tinha que montar todos os centros médicos, em cada vênio tinha um kit de múltiplas vítimas. Para quê? Para que a nossa equipe pudesse fazer, seria para fazer a triagem inicial das vítimas e depois passar essa resposta, essa triagem para as equipes militares. Esse aqui é um centro, cada vênio tinha áreas médicas com um leito de UTI, pelo menos, com monitores, com respiradores, etc. e essa era a área VIP. Então, na área VIP, tinha a área VIP grande, tinha a área dos presidentes, e, na verdade, só podia eu e um enfermeiro fomos liberados para entrar nessa área e, se tivesse qualquer evento como esse, além de tudo, a gente tinha que responder nessa área VIP. Então, imagina a pressão que era um evento como esse. Deu certo? Como eu falei, levei minhas equipes, a ginástica é um evento de alto risco, então, a equipe da Universidade de Miami foi nossa, pessoas que cuidam com o esporte, estavam lá. O importante foi ter gente que a gente conhecia, todo dia nas vênios, exercícios, mais exercícios, mais triagem, então, todo dia o pessoal chega cedo para fazer mais exercícios. Enfim, esse foi um exemplo do que a gente atuou. Essa arena de vôlei de praia era um U. Antes dos jogos, esse U estava planejado para ser aberto para Copacabana, então, imagina, o U está aqui, o mar está aqui e os prédios estão aqui. Eu falei, pessoal, isso aqui não faz sentido, porque se tiver um atirador num prédio, vai ser muito fácil pegar, então, nós mudamos o U para que tivesse uma parede mais alta. E, por ironia do destino, a nossa hipótese de um problema no Rio aconteceu em Las Vegas algum tempo depois, com um atirador num hotel atirando num público. Então, tudo isso foi previsto, a gente planeja. Aqui as equipes, então, funcionou muito bem, então, como eu falei, todo dia treinamento, debriefings, etc, etc, só para mostrar os kits que a gente tinha, todas as respostas médicas que tinha nos vênios, o pessoal treinado, treinado, e eu passava todo dia de manhã até a noite em revista conversando com o pessoal vendo se estava tudo certo ou não. Depois dos Jogos Olímpicos, vieram os Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos deu tudo certo, os Paralímpicos foram o grande desafio que nós tivemos. Aqui para ter um exemplo de como é o planejamento do triatlon, onde fica cada ambulância, qual é o caminho que a ambulância tem que tomar, a sua fechada, então, tudo é um planejamento muito grande, a resposta, a área de desaquecimento dos atletas, etc, e a grande final do Maracanã que nós ganhamos, então, imagina a emoção que foi, mas é que está, todos trabalhando como voluntários, deu certo, passamos os Jogos Olímpicos, foram os Jogos Paralímpicos, que para mim é o evento mais importante, a força de vontade desses atletas paralímpicos, a força que tem uma snowboardista como essa que não tem as pernas que dançou na cerimônia da abertura, esse foi o único atleta que eu tirei foto, depois, atletas como esse, tem alguns vídeos que você quiser ir passando, fazendo autoreofilismo sem as pernas, nadando com um braço só, ou jogando o gol sendo cegos, ou jogando, fazendo triatlon com uma perna, pedalando com uma perna, pedalando sem um braço, fazendo triatlon dessa forma, a força desses atletas é descomunal, e mostra aqui os atletas de ciclismo, paraplégicos fazendo bicicleta, aqui a equipe médica, mostra a importância da força de vontade, aqui o Alessandro Zanardi, um ex-piloto da Fórmula 1, se tem um acidente bem amputado, aqui o pessoal com paralisia cerebral jogando bocha, pacientes tetraplégicos podem jogar bote, participar de uma olimpíada, aqui quer clicar, mais um atleta olímpico fazendo levantamento de peso, triatletas, então foi muito bacana, foi uma experiência muito grande, muito interessante, pessoas paraplégicas jogando tênis, que mostra a força de vontade, mostra a integração, clica nesse vídeo, o pessoal pedalando com uma perna, como é importante a gente atuar na sociedade, a ponto de que o meu grande projeto de vida hoje, ligado ao trauma, é que por que nós nos hospitais de trauma não ajudamos um paciente de trauma jovem que já tem uma lesão como essa, por que a gente não oferece para eles um esporte olímpico, não mostra que um amputado pode correr, pode nadar, porque a gente não mostra uma condição diferente para ele, acabou, passou o vídeo, porque a gente não tenta interagir na sociedade, não mostrar que a gente pode fazer, ele ainda pode fazer parte da sociedade, acho que caiu o vídeo aqui, então na verdade foi uma experiência muito grande, na verdade foi um prazer e uma honra muito grande participar desses Jogos Olímpicos, estar no meu país, ajudando um pouquinho na minha experiência na elaboração desses Jogos, todo mundo que treinou, todo mundo que viu um novo padrão, fala, pô, é impossível voltar ao que a gente estava antes, então esse é um grande legado e estava conversando hoje, teve um curso com o doutor Fábio, um menino acabou de sair, um cirurgião acabou de sair da residência há dois anos, trabalhando num desses centros de trauma que a gente criou no Rio e falando que hoje a gente continua, apesar da crise no Rio de Janeiro, seguindo os protocolos, seguindo aquilo que a gente ensinou, que a gente passou para eles. Então é um prazer muito grande estar aqui e queria dizer que parabéns ao CRM do Paraná pela iniciativa, por ter essas reuniões, parabéns ao Fábio que coordena essas mesas de pré-hospitalar. Eu trabalhei no pré-hospitalar desde a residência até para os Estados Unidos por oito anos eu trabalhei na equipe de resgata via Dutra, foi na primeira rodovia privatizada, eu estava lá desde o primeiro dia, era o único médico das 11 estações, tinha até LS na época, hoje em dia existem mais cursos, existem pré-hospitalar, etc. Então a gente sempre gosta de treinar e é um prazer ver vocês aqui que trabalham no pré-hospitalar, trabalham nas emergências com garra, com afim, com muitas vezes sem as condições adequadas, tendo mesas como essa para mostrar para a nova geração, para o pessoal que é importante trabalhar no pré-hospitalar, melhorar as condições de atendimento de emergência no pré-hospitalar, intrahospitalar, no nosso país. Obrigado. Obrigada, doutor Martos, damos o senhor para compor a mesa. Dando sequência agora, a segunda palestra, intitulada como estar preparado para o atendimento de incidentes de múltiplas vítimas. Convidamos o doutor Edson Vale Teixeira Jr. para palestrar. O doutor Edson é formado em medicina pela PUC-PR em 87, fez residência em cirurgia geral e trauma, terminando em 90. Desde 93, ele integra a equipe médica do SEAT Curitiba, sendo o diretor médico desde 98, fez diversas capacitações no exterior, como Chief Emergency Physician em 97, na Alemanha, e o Major Incident Management System, em acidente com produtos perigosos, descontaminação na Inglaterra, entre outros cursos nacionais e internacionais. É instrutor do ATLS e do PHTLS, autor do livro Trauma, Atendimento Próstolar, consultor do Ministério da Saúde na área de urgência e emergência desde 2000, e presidente da ABRES, Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, desde 2014. Boa palestra, doutor Edson. Obrigado. Boa noite a todos. Depois de uma brilhante fala aqui de como se preparar para esses eventos aqui, nós vamos voltar para a nossa realidade um pouco aqui, como a gente tentar se organizar um pouco para responder minimamente dentro de tudo isso que foi falado aqui. Sem dúvida, a gente tem inúmeros desafios. A gente poderia colocar como a gente está preparado para poder atender esses... Como é que funciona aqui? Passar para frente. A gente poderia ter um plano e estar preparado e escrever lá na nossa ambulância, no nosso serviço, algum desses que a gente vê comumente nas apresentações, se prepara para o pior, mas espere pelo melhor, ou é melhor estar preparado para alguma coisa que nunca vai acontecer, do que enfrentar uma situação para a qual você não se preparou. E aí, quando a gente começa a enxergar um pouco melhor essa questão de como a gente se preparar, começa a aparecer a primeira dificuldade, que é a definição, o tema que a gente precisa para isso. Eu me lembro de plantão, em 1993, século passado, fui para um acidente com múltiplas vítimas, voltei de lá frustrado, porque cirurgião, plantão, em pronto-socorro, UTI, aquilo lá foi um desafio e a frustração de não poder dar conta de uma situação que fugia do meu entendimento. E aí, fui atrás buscando informações e aí, a questão catástrofe era muito interessante, porque ela, terremoto, maremoto, enchentes, mas não era isso que eu procurava naquela oportunidade. Esse é um tema que é muito comumente utilizado, catástrofe, grande catástrofe, pequenas catástrofes, enfim, catástrofe já é um termo bastante impactante, que caracteriza um evento ecológico de magnitude e tal, que necessita de medidas extraordinárias e coordenadas para que a estrutura, não só da área de saúde, mas de toda a estrutura social de um determinado ambiente volta ao normal. E outro termo que também é comum a gente encontrar na literatura seriam os desastres, que nos parece ser um termo mais adequado, porque é o termo utilizado internacionalmente, nós estávamos aí na década passada, na década de redução de desastres. Então, quando a gente ia no Google ou ia nas literaturas da Organização Mundial de Saúde e da própria ONU, a gente encontra esse termo desastre que nos parece mais apropriado, é o termo que a defesa civil usa no Brasil e se refere a graus diferentes de impacto, que também é situação calamitosa, enfim, que causa um grande dano, um grande prejuízo e também precisa de medidas extraordinárias, medidas coordenadas, porém, você tem desastre nível 4, por exemplo, que seria uma catástrofe, desastre nível 1, que é aquele cuja somatória durante o período de tempo se produz um número de vítimas maior do que aquele aceitável, e você tem os incidentes ou acidentes com múltiplas vítimas, que também geram desequilíbrio, mas são aquelas situações do dia a dia dos serviços de atendimento pré-stalar das ambulâncias. É o acidente com o ônibus, é o acidente com a van, é o acidente com o trem, são acidentes que acontecem rotineiramente dos nossos serviços, que também causam um desequilíbrio entre as necessidades e aquilo que a gente tem para ofertar naquele momento, mas que com essa nossa estrutura local, com a nossa organização, a gente consegue dar conta e voltar à normalidade mais rapidamente. e o que é importante que, independente do tamanho, seja catástrofe, desastre, seja um incidente com múltiplas vítimas, o que caracteriza esses eventos é o desequilíbrio entre a oferta de recursos que nós temos imediatamente disponíveis e as necessidades daquelas vítimas que se apresentam para nós. Então, essa característica desse desequilíbrio que é importante. Algumas premissas que são importantes quando a gente discute essa questão de múltiplas vítimas. Que a resposta aos incidentes, mais do que a somatória das ações dos diversos serviços, ela deve ser única. Isso quer dizer que nós temos um plano. O Antônio mostrou aqui vários exemplos de organização internacional nos Estados Unidos, nos serviços da qual ele trabalha que mostra isso. Uma resposta única. Não é o plano do SEAT, não é o plano do SAMU, não é o plano do Corpo de Bombeiros, mas é o nosso plano de emergência que uma vez diante de uma situação a gente consiga transformá-lo num plano de operações e consiga trabalhar integrado e fortalecendo a resposta para que esse desequilíbrio ele fique um pouco menor. E a outra questão é estar preparado é diferente de responder aos eventos. Normalmente, toca o alarme, nós saímos com as ambulâncias, damos o nosso melhor no cenário, fazemos a nossa parte, muitas vezes levamos para uma rede hospitalar super lotada que não tem mais aonde colocar paciente, trazemos mais dificuldade para esses hospitais que muitas vezes não tem o seu plano, a grande maioria não tem o seu plano de contingência para esses eventos. Então, estar preparado implica ter um plano e esse plano ser colocado em prática toda vez que nós tivermos um evento dessa natureza. E aí, é necessário a capacitação conjunta de todos aqueles atores que participam desses atendimentos, é como um time de futebol, nós não podemos deixar o goleiro de fora do treinamento se a gente quer ganhar o jogo, nós não podemos deixar o meio do campo de fora desse treinamento, nós não podemos deixar nenhum daqueles atores que normalmente quando tem um evento dessa natureza vão para a cena, porque se não treinarmos juntos nós não vamos ter uma resposta única, não vamos potencializar os esforços que cada um tem de maneira que a gente não consiga diminuir esse desequilíbrio existente. E é necessário que tenhamos plano local, que seja um plano que tenha um nível de resposta e que uma vez ultrapassada a capacidade de resposta, um plano regional, um plano estadual e um plano nacional que possa dar sustentação e dar resposta a esses eventos de maior magnitude. O Tony mostrou isso, essa organização nos Estados Unidos de maneira bastante organizada, bastante consistente e que realmente funciona, que é uma situação que é natural para quem tem a possibilidade de ter eventos de grande magnitude. essa é uma questão importante. Nós tivemos na Copa, na época da Copa, envolvidos aí na organização também da resposta de saúde para esses eventos, nós tivemos a oportunidade de ir na Alemanha, em Berlim, que sediou a Copa. Berlim, de 23 hospitais, seis toparam se preparar para responder a eventos com produtos perigosos. Seis hospitais. Desses hospitais, a gente foi lá em 2014, praticamente seis anos após a Copa do Mundo, até hoje, alguns hospitais com programa de treinamento lá. Aí você pergunta, nos últimos dois anos, quantos eventos teve aqui? Nenhum. E eles continuam lá treinando mensalmente, a cada dois meses, esperando que o evento aconteça. Esse é um espírito que a gente, um dia, nós teremos aqui no nosso serviço, aqui no nosso país, para poder dar conta desses eventos. E é importante a gente ter um gatilho para definir esses eventos. Qual é esse gatilho? Nós definimos aqui em Curitiba, no SEAT, cinco vítimas. Porque, quando você vai para um evento dessa natureza, tudo fica muito subjetivo. A quantidade, o tempo é subjetivo, as suas ações é subjetiva. E a gente entende que, se nós definirmos um marco e o número nos parece bastante apropriado, quando nós definimos que, a partir de cinco vítimas, nós mudamos o nosso protocolo e colocamos o protocolo de atendimento acidente com múltiplas vítimas, mesmo que essas vítimas sejam todas elas verdes, sejam leves, nós estamos treinando o nosso protocolo. Nós estamos deixando essa nossa resposta mais próxima do dia a dia, mais automatizada e, consequentemente, com mais chance de a gente conseguir fazer com que dê certo. O Trade Center mostrou, e isso que o Antônio mostra na sua apresentação, é fruto de um pouco desses problemas que foram identificados e fez com que o governo americano tomasse algumas medidas para organizar melhor a resposta. Por quê? Porque viram que tinham problemas de comunicação, tinham problemas de comando, dificuldade de coordenação junto à polícia, que eram inimigos, polícia andando de helicóptero e bombeiro no chão, que é o que entende um pouco de incêndio, e a necessidade de rediscutir planos de atendimento aos acidentes, ele citou aqui algumas publicações, virou obrigação de fazer esses treinamentos, ou seja, existe o risco real de se ter múltiplas vítimas batendo na porta de todos os hospitais. E isso faz com que o poder público tome medidas para garantir que, se acontecer a resposta vai ser a mais adequada e a mais profissional, a mais organizada possível. Então, a pergunta que a gente faz é como estar preparado para atender eventos dessa natureza, como a gente atende um acidente terrorista que subitamente quebra toda aquela estrutura e produz um número absurdo de vítimas, como nós vamos atender um evento de massa em que a gente tem perda de controle, ocorre algum incidente e esse evento que era festivo ele se torna catastrófico com a produção de grande número de vítimas. Para que a gente faça isso, nós precisamos primeiro fazer uma análise de risco de como está a nossa situação, quais são os principais acidentes. Nós não vamos aqui em Curitiba hoje fazer um treinamento para atentado terrorista. Hoje, não é a nossa prioridade. nossa prioridade aqui são os acidentes com veículos de transporte, produtos perigosos que nós temos aqui em uma cidade industrial, que nós temos produtos tóxicos passando aqui na nossa região. Essa é a nossa prioridade. Nós vamos trabalhar com um atentado terrorista? Vamos. Mas ele não está na primeira lista nossa de prioridades. Então, essa análise de risco para a gente se preparar para aquilo que é mais provável, cuja série histórica mostra que é possível de acontecer, esse é o que nós temos inicialmente que nos organizar e fazer um planejamento, esse planejamento que é um plano de emergências que contemple todas aquelas situações factíveis que todo mundo discute e, a partir daí, fazer os treinamentos e fazer com que a gente realmente esteja preparado para responder. Tem uma publicação que eu acho muito interessante, que é a antiga do Centro de Pesquisa de Desastre de Richmond, em que eles estudaram 29 eventos, acidentes com múltiplas vítimas ou incidentes com múltiplas vítimas. Aonde mais as equipes que vão fazer atendimento falham? Aonde mais a gente peca? triagem é um ponto importante, a falta de reconhecimento e de estabelecimento de comando, a ausência de comunicação entre as equipes que lá estão e controle da cena em que essa cena muitas vezes é transferida da cena para o hospital mais próximo. De maneira que, se nós cuidarmos e treinarmos e trabalharmos bem com esses itens, nós vamos conseguir diminuir muito os erros que todas as equipes no mundo inteiro levam, ocorrem em função da falta de atenção para algum desses itens que a gente está colocando aqui. Então, se vocês fizerem uma análise dos acidentes que vocês, porventura, tenham participado do atendimento, vocês vão ver que, muitas vezes, a gente pecou lá na triagem ou no estabelecimento de um comando ou num bom sistema de comunicação ou a gente não conseguiu controlar a cena de maneira a trazer o melhor resultado para as pessoas. O comando, ele é importante porque nós estamos diante de uma situação em que nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda e aí nós precisamos potencializar essa resposta e a gente só consegue potencializar a resposta quando nós conseguimos ter acesso a todos os recursos disponíveis e usá-los de maneira adequada. O comando, ele atenua o caos inicial, o individualismo, nós não queremos MacGyvers entre nós para salvar vidas, nós queremos uma equipe que trabalhe homogênea sob comando e fazendo aquilo que ela sabe fazer bem feito. O prolongamento do incidente, quando você tem um comando, você evita. Se vocês verem algumas situações quando é televisionado algum desses eventos, um quantitativo enorme de ambulâncias lá de braço cruzado assistindo o evento de prótese sem ter necessidade nenhuma de estar num evento durante tanto tempo. Ele prevê uma linha hierárquica e interfaces operacionais, unidades de comando, o Leonardo vai falar um pouco sobre o sistema de comando, o estabelecimento de um posto de comando, vai depender do evento, vão ter lá os seus componentes, seja bombeiro, policiais, médicos, enfim, para coordenar todos os processos. A área de saúde, o Antônio mostrou aqui em vários slides a coordenação da parte médica dessas ações, as ações médicas sendo coordenadas por profissionais médicos treinados na liderança para poder fazer esses procedimentos. E o controle dessa cena para evitar que o caos local seja transferido para o hospital mais próximo e aí cada serviço organiza lá sua zona quente, zona morna, zona fria, enfim. E aí nós temos o serviço médico com a possibilidade aí de realizar triagem, tratamento e transporte. Então, nós vimos três C's, que é o comando, comunicação e controle, para que os profissionais da área de saúde possam fazer os três T's, triagem, tratamento e transporte. O exemplo de triagem, Santa Maria, você estava falando do exemplo de Santa Maria, nós tivemos pelo Ministério da Saúde, numa reunião em Porto Alegre, um ano, menos de um ano depois, para promover lá lições aprendidas Santa Maria. As lições que nós saímos de lá eram para não serem aprendidas, porque uma das primeiras manifestações era não se faz triagem com muitas vítimas. e ainda estava aquela sensibilidade muito grande por quem participou com a tragédia que foi aquele evento, pelo número absurdo de mortes, e após isso, nessas lições aprendidas, se hoje a gente for a Santa Maria, não tem um plano de emergência que seja condizente com o número de vítimas que morreram naquele acidente. Não conseguiram evoluir para fazer um plano de contingência. Então, lições aprendidas é um processo também importante de educação. A gente tem um país, a Suécia, que tem muito pouco eventos, mas eles têm lá o sistema nacional da Suécia, o Camedo, e aí esse atentado terrorista, que é essa foto lá de Madrid, em 2004, vai a uma equipe para fazer um relatório, eles publicam o relatório das desgraças que acontecem no mundo inteiro, e com isso eles trazem aprendizado mas são relatórios bastante consistentes, bastante elucidativos. Mas o termo triagem está aí dada a sua importância, é sem dúvida um dos primeiros passos para organizar a cena de um acidente, porque a partir da triagem nós temos as decisões, as atitudes que nós precisamos tomar, nós identificamos que tipo de ocorrência é, quantas vítimas tem, que tipo de recurso nós vamos precisar e como nós vamos tratar essas vítimas. Independente do sistema de triagem utilizado, existem vários utilizados, a gente tem usado aqui o Start no nosso serviço, as equipes são treinadas, cartão de triagem também, que é um, não existe o melhor cartão de triagem, mas existem vários cartões, e aí cada serviço definiu o seu, mas dentro do plano, aqui em Curitiba nós usamos o cartão Metatag, não tem outro tipo de cartão e nem é possível que no mesmo serviço, no mesmo plano, a gente tenha dois ou outros tipos diferentes de cartão de triagem. Outro cuidado que se tem com relação à triagem seriam aquelas armadilhas, onde você tem uma equipe médica que não está treinada, sem um treinamento não se faz uma boa triagem, sem um plano, sem objetivo e sem uma organização, uma liderança indecisa que não faz a coisa evoluir, fazer a triagem dessas vítimas, muito foco em um só paciente e mais tratamento do que triagem. E do ponto de vista de tratamento, o que nós vamos fazer na cena do evento? Asegurar e estabilizar as funções vitais, esse seria o principal objetivo das equipes, outras medidas antes do transporte, alguma imobilização, controle, enfim, estabelecer prioridades antes do transporte, os cuidados psicológicos, que aqui foram falados já anteriormente, distribuir as vítimas de maneira homogênea na rede hospitalar. Todo mundo que participou de algum evento lembra-se que muitas vítimas foram para um determinado hospital, outros hospitais receberam menos vítimas, enfim, existem vários relatos. E lembrando sempre que, independente se é um incidente com múltiplas vítimas, até catástrofe, o desequilíbrio do ponto de vista de assistência à saúde é o que nós temos que minimizar e, com isso, estabelecer algumas prioridades adaptadas a esse cenário, o tipo de equipamentos que nós vamos utilizar, enfim, o estado do paciente e a resposta às medidas iniciais, quais as características gerais dessas vítimas, se tem uma explosão, se tem envolvimento de algum produto tóxico, se tem ferimentos mais voltados a queimaduras, por exemplo, cuidados disponíveis, transporte, e para onde esses pacientes vão na cadeia de atenção. Para uma rede saturada como a nossa, é importante que a gente faça a distribuição desses pacientes para a porta de entrada que tenha condições de atender, e não todos eles para um só hospital, ou a maioria deles para o hospital. E a figura desse coordenador médico local fazendo e garantindo essa assistência médica, ou num posto médico ou nas áreas de prioridades médicas, e esse profissional claramente identificável na cena com capacete, com jaqueta, com coletes. Aí está o doutor Ascioli com o nosso capacete branco, não é Ascioli? É antigo essa foto, não é? Esse capacete era do museu do Corpo de Bombeiros, que na época a gente não tinha recursos, mas a ideia era colocar um médico com capacete branco e um colete laranja para identificá-lo como coordenador médico local. Esse coordenador médico, então, era o responsável por todas as ações médicas, faz uma rápida reunião com a equipe, define as áreas de prioridade, dá início à triagem ou ele define quem vai fazer essa triagem. E aí, no nosso serviço, a gente também organiza o nosso kit de desastre, que nós precisamos ter esse material. O Antônio mostra aqui a fartura, com containers, contendo uma série de equipamentos e a gente com todas as dificuldades. Nós, em 1998, compramos lá 15 rádios para servir de comunicação para nós. Os rádios chegaram, ficava lá um sargento, cão de guarda, cuidando daqueles rádios, ninguém podia pôr a mão, porque eram os rádios do kit de desastre. Aí, o tempo vai passando, a gente não usa o rádio, a bateria acaba, daí não recupera, aí some o rádio da ambulância, alguém vai lá, pega, porque não está usando aquele rádio, some todos os nossos rádios. Então, garantir um sistema de comunicação não é simples, não é fácil em qualquer serviço, mas a gente precisa ter os kits. E as estimativas de kits, a gente pode usar de acordo a... A Opas tem uma publicação de... O Antônio mostrou um pouco isso, a expectativa que a gente tem de vítimas e a gravidade de vítimas baseado em uma série de eventos. Ele mostrou aqui da parte hospitalar o quantitativo. De pré-hospitalar, nós temos aí de 100 vítimas, 30 são agudos, 70% não agudos, ou seja, a minoria é vítima grave. E a maioria é vítima não grave, com lesões menos importantes. Então, a gente faz todo o nosso planejamento de kits em cima desses processos. Nós temos na ambulância do SEAT e do médico aqui em Curitiba a bolsa de desastre nossa. Essa bolsa está lá o capacete branco, o colete laranja, está lá outros coletes para os outros coordenadores do posto médico e tem lá duas pranchetas para serem utilizadas, evidentemente, além do cartão de triagem. Isso é para estar lá no carro do médico e deve fazer parte dessas nossas ambulâncias. E aí, nós temos os kits montados para até 20 vítimas, esses kits de assistência ventilatória, circulatória, enfim, material de imobilização e outros materiais para descontaminação. Nós temos aqui uma tenda de descontaminação em Curitiba que veio adquirida pela secretaria. E uma outra preocupação quando a gente fala de resposta é como organizar aquele cenário. O que a primeira equipe, quando chega na cena do acidente, faz? O que ela faz? Primeiro, se tiver no automático de todo mundo, que a partir de cinco vítimas é múltiplas vítimas, e eu deixo aquele atendimento tradicional do melhor para a vítima mais grave, e eu passo para aquele atendimento melhor para a vítima mais grave, no menor tempo possível, e com o menor recursos necessário, quando eu faço essa mudança, aí eu consigo atender melhor essa maioria desses pacientes. E eu faço isso inicialmente, a primeira equipe estabelecendo o comando, olha, eu vou cuidar aqui da área de segurança, você vai fazer a triagem, enfim, em dois socorristas a gente já tem o que fazer. Cuidar minimamente daquela organização, daquela bagunça, enquanto um dos socorristas vai fazer a triagem. Esses dois estão lá fazendo todo esse trabalho, não chegou ninguém, eles fizeram a triagem, bom, vamos tirar os mais graves e vamos estabelecer um posto médico. Não chegou mais ninguém, eles vão selecionar aqueles que tenham condições com os equipamentos e os materiais, dar continuidade, manter vivo até esses pacientes serem para a rede hospitalar. Evidentemente, que a cavalaria uma hora ou outra chega, então, aí chegando a outras ambulâncias, quais são os outros trabalhos que a gente tem para organizar? A gente coloca a chegada da primeira equipe na cena do evento, sempre a preocupação com segurança da equipe, identificar, tratar-se de um acidente com múltiplas vítimas, mais de cinco vítimas, esse médico que chega no local assume o comando com o capacete branco e o colete laranja, dá início a esse processo de triagem, ele pode fazer uma rápida reunião com aquela equipe que já chegou, que já começou a organizar o cenário e dar, enfim, continuidade a todas aquelas ações necessárias de triagem, de organização e de garantir esse atendimento dessas vítimas. E como é que a gente implanta esses protocolos para que a gente possa ter uma boa resposta? Primeira coisa é fazer o nosso plano de emergência, um plano que seja nosso, em que a gente tenha mapeado as vulnerabilidades, o que a gente tem de recursos disponíveis, as pactuações, deixar esse plano escrito e ele ser validado por todos aqueles profissionais. E, a partir de termos esse plano, treinar, o Antônio colocou isso aqui? Obrigado. O Antônio colocou aqui o treinamento, a frequência, que é o que ele faz. sem estar preparado, nós não conseguimos atender de maneira adequada. Sem treinarmos, nós não conseguimos atender de maneira adequada. Todos aqui, quando pegam uma parada cardíaca e vai fazer a massagem, se eu começo a fazer uma massagem aqui, numa parada aqui, eu faço 18 massagens e 3 respirações. O que vocês vão falar? Nada. Ele está usando uma técnica nova? Não. Esse cara não sabe fazer massagem, ele está fazendo errado. Ele tinha que estar fazendo 30, duas. Há uma concordância de todo mundo que RCP, a gente faz dessa maneira? Agora, para múltiplas vítimas, não. Para desastres, cada um tem seu protocolo, a sua maneira de atender. A gente precisa tornar esses processos um pouco mais uniformes. Dentro do nosso serviço, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e depois dentro do nosso país. Que foi isso que ele estava mostrando para a gente aqui, que foi feito lá. Tem um plano nacional com todas as diretrizes e os treinamentos que precisam ser feitos com todas as diretrizes. Está lá pronto. Pega um livro e começa a fazer, a treinar. Então, nós precisamos ter um plano único que seja construído em conjunto, conhecido e aprovado por todos os atores. Lembrar que tempo é um fator decisivo, portanto, capacitar as equipes é fundamental para o sucesso no atendimento, agilidade. E tornar a resposta como algo próximo da rotina dos profissionais é a chave para o bom atendimento. E a gente só consegue isso quando a gente faz treinamentos. Eu, algumas vezes, não dá para a gente improvisar quando a gente está falando de treinamento. E esses treinamentos, é importante que os grandes simulados, ele requer uma mobilização muito grande, já os pequenos não. Eles não são caros, são baratos, os pequenos simulados. Os pequenos simulados podem ser feitos rotineiramente no serviço. Eles capacitam as equipes na doutrina de comando, de coordenação, de triagem. E os pequenos simulados devem ser realizados antecedendo os grandes simulados. nós temos a experiência de ter participado de alguns daqueles simulados da Infraero, acho que aqui a maioria de vocês talvez já tenham participado, que a gente entende que um simulado anual, ele não tem condições de preparar ninguém para atender um acidente com múltiplas vítimas. Porque se o acidente aeronáutico acontecer dois dias antes do treinamento, são 363 dias sem treinamento, sem o ter visto nada. E com certeza eu não vou ter a mesma performance que eu teria se eu tivesse feito treinamento há dois dias atrás ou na semana passada. Portanto, os pequenos treinamentos são fundamentais para que a gente mantenha esse processo bastante vivo na cabeça de todos nós. Uma outra maneira da gente manter esse conhecimento mais próximo do dia a dia é nós fazermos cartões de ações dos diversos setores. Vários serviços usam no mundo inteiro esses cartões. Para cada uma das ações, eu listei aqui algumas de coordenador médico, central de regulação, coordenador, para cada uma dessas ações, o que esse profissional deve fazer enquanto coordenador médico? Então, a gente coloca tudo que está lá no plano de contingência, no nosso plano de emergência, todas as ações que ele vai fazer. e esse cartão eu uso para fazer pequenos simulados de treinamento para testar essas ações e com esses cartões eu faço uma avaliação durante o próprio exercício. Com essa avaliação eu consigo identificar se o profissional está, se o meu serviço está bem organizado dentro dos cartões de ações. Agora, o colega pode até botar como se fez tudo certinho, mas ele já serviu de aprendizado para ele, que ele errou essa, aquela questão e ele acaba não errando de novo. Então, tem um papel de educação além de a gente ter o resultado desse treinamento. E a gente entende que um processo de treinamento ele deva ser por etapas no sentido de que a gente faça treinamentos de triagem, que a gente faça treinamentos de comando em cena e que a gente faça grandes simulados. Treinamento de triagem, nós começamos a fazer isso aqui em Curitiba no SEAT na década de 80 e nós fazíamos o treinamento dia da triagem que era um treinamento simples, sem nenhuma tumulto na troca de serviço ou eventualmente durante o atendimento normal das equipes elas faziam a triagem o médico na regulação ele fazia discussão com as equipes o que a gente observou? Que no terceiro exercício todo mundo sabia usar bem o cartão de triagem. Nós esgotamos um problema que era a questão de como fazer triagem e a partir disso a gente ué não posso mais? Não fui eu. Eu sei que já acabou o tempo ali eu já estou acabando aqui. O outro exercício seria o comando em cena que são aqueles exercícios que a gente faz a cada três meses que o objetivo é treinar comando em cena. Todos os médicos do SEAT passaram por esse treinamento e esse treinamento ele é muito importante porque ele mostra a ação do médico com aquela estrutura normal toda vez que tem um acidente com múltiplas vítimas você tem lá o oficial do corpo de bombeiros como é que trabalha junto a gente trabalhou essa realidade para que a nossa resposta fosse a melhor possível e a gente consegue fazer isso duas três a quatro vezes ao ano e por último os grandes simulados que a gente testa todos aqueles nossos protocolos a gente vê os aspectos positivos e aquelas oportunidades de melhorias que a gente tem nesse processo e aí pelo menos uma vez ao ano desculpa aí o excesso da hora e obrigado aí pela oportunidade obrigado Edson por gentileza compor a mesa dando sequência agora nós vamos para a terceira palestra intitulada a importância do sistema de comando de incidentes no atendimento a grandes eventos será ministrada pelo major Leonardo Mendes dos Santos o major Leonardo ingressou no corpo de bombeiros da polícia militar do Paraná no ano de 97 concluiu o curso de formação de oficiais bombeiros militares pela academia policial militar do Guatupém em 99 curso de socorrista em 2002 pela polícia militar curso de prevenção ao combate a incêndios florestais em 2007 curso de operações de busca e salvamento COBS em 2009 e atualmente é o chefe da comunicação social do corpo de bombeiros da polícia militar do Paraná boa palestra major Leonardo muito obrigado doutora Michele boa noite a todos quero dizer que da minha imensa satisfação em participar aqui no CRM desse ciclo de palestras foi convidado pelo doutor Ascioli que estava com aquele capacete bonito que o doutor Edson passou faz parte da velha guarda posso usar esse termo senhores velha guarda do SEAT posso usar doutor Misael está aqui doutor Fábio está aqui também juntamente com o doutor Edson foram meus instrutores do curso de socorrista no ano de 2002 e a jovem guarda também doutor Gleikon está aqui doutora Michele doutor João muito obrigado pelo convite vamos ver se eu consigo passar com esse apontador aqui já vi que o reloginho está correndo parece que é debate aqui doutora Michele fica cuidando ali qualquer coisa eles cortam então vou tentar não ser cortado vou tentar não correr no erro aqui então senhores dentro de tudo isso que foi falado aqui nós vamos tentar repassar para os senhores um pouco do sistema de comando de incidentes no atendimento a grandes eventos eu sou o major Leonardo do corpo de bombeiros e tenho uma pergunta para todos vocês aqui eu sei já qual é a resposta já sei mas enfim eu aprontei a minha apresentação dessa forma então eu tenho que fazer para vocês quando e onde ocorrerá o grande evento a gente já sabe não tem como saber nós nos preparamos para isso nós treinamos para isso temos protocolos que gerenciam isso mas enfim ele vai acontecer naquele momento em que nós menos esperamos essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui ela correu as redes nacionais midiáticas na televisão nos jornais na internet e alguém lembra o que foi esse caso aqui? incêndio em São Paulo incêndio em um prédio em São Paulo está lá e daí a pergunta que vem na sequência isso aqui pode piorar? pode e vai piorar a regra diz isso se uma coisa pode piorar ela vai piorar se uma coisa pode dar errado ela vai dar errado a lei de Morphe nos diz isso então senhores quando a gente se depara com um incidente como esse que o doutor Edson falou que o primeiro respondedor chega ali e qual a primeira coisa que ele vai fazer? a gente imagina que vai ser rezar porque ele vai olhar isso aqui e vai pensar meu Deus justo no meu plantão não poderia ser amanhã quando eu vou passar isso aconteceu no dia 1º de maio é um feriado então as guarnições estavam ali tranquilas no quartel e o pessoal aqui do SAMU também nossos colegas aqui que tiram o plantão com a gente os médicos também sabem que no domingo nos feriados tem uma refeição um pouco mais escopiosa ali no quartel qual que é a refeição ali o bovo o prado ali nossos socorristas ali qual que é o que tem no quartel lá? feijoada filé maionese então na verdade aquilo nos faz pensar que a vida está tranquila e que nada vai acontecer de errado mas não de repente nesse momento aquela soneca que você está tirando depois do almoço que pensa que nada vai atrapalhar você está feliz da vida acontece uma situação como essa e dentro daquela premissa de que vai piorar eu continuo com essa pergunta quando e onde vai acontecer o evento eu digo para vocês vai acontecer lá em Hiroshima e Kurashiki lá no Japão acompanharam isso? viram essas cenas? nesse ano ali no dia 6 de julho começou e se estendeu por vários dias não só o evento meteorológico mas também as ações de salvamento elas se estenderam justamente porque eles tinham que dar conta daqueles 2 milhões de pessoas que tiveram que ser deslocadas eles tiveram que dar conta dos 2.310 resgates que fizeram vejam só aquela situação essa bolinha aqui é para apontar é isso? olha lá aos pouquinhos eu vou aprendendo eu ficava olhando os que me antecederam aqui e falei tomara que eu não erre assim mas a gente acaba errando justamente isso a gente se prepara mas não tanto então está lá o pessoal em cima do telhado esperando o resgate quando é que vai acontecer o grande evento senhores? vai acontecer lá na Sibéria mas tem alguma coisa lá na Sibéria? tem tem um shopping lá na Sibéria incêndio no shopping Winter Cherry no dia 26 de março de 2018 nesse shopping senhores vejam só no momento de uma sessão infantil de um desenho que estava passando junto com os pais estavam as crianças e dos 64 mortos 41 eram crianças 41 vítimas crianças além desses 64 mortos 48 feridos dentro dos grandes eventos ainda onde é que ele vai acontecer senhores? vai acontecer lá em Havana nas proximidades de Havana Cuba um avião caiu sorte que por protocolos os pilotos tendem a tirar um pouco dos grandes centros o avião ele começa a apresentar problemas então o piloto já arremete já vai para uma área que sabe que uma possível queda vai causar menos mortes ali nós tivemos ainda assim 110 mortes entre passageiros e tripulantes três pessoas milagrosamente acabaram sobrevivendo e agora na semana passada acompanhando também ali em Genova na Itália no dia 14 de agosto nós tivemos a queda da ponte Morandi e daí senhores é um evento previsível autoridades diziam que aquela ponte estava tendo problemas tá tudo bem está tendo problemas mas e daí a gente consegue prever que a ponte vai cair torcemos para que não e se ela cair quantas vítimas vão estar quantas vítimas podem morrer assim alguns levantamentos de risco eles acabam acontecendo nem sempre conseguimos dar conta de todas as informações necessárias vocês não acham que no Japão não tinham alerta de chuva e de tempestade claro que tinha são japoneses os japoneses eles preveem mais que nós tradamos até as coisas eles tem muitas muitos equipamentos para prever isso aí e mesmo prevendo ainda tiveram que retirar do local após o evento dois milhões de pessoas aqui nesse caso foram 43 mortos e 15 feridos e aí surge aquela necessidade que nós falamos de preparação estamos preparados tentamos nos preparar no momento em que a gente chega no local é tudo diferente a emoção toma conta o evento te traz risco isso também te faz partir para um instinto de sobrevivência aquela ideia de tomar todo o cuidado necessário dentro de uma zona quente e aquele prédio em chamas de repente deixa até os profissionais mais experientes admirados a gente chega e olha aquele edifício pegando fogo e surge de novo aquela pergunta mas bem no meu plantão e agora o que eu faço eu deveria ter me preparado mais então os eventos definitivamente senhores eles não acontecem em momentos marcados eles vão acontecer quando nós menos esperamos essa é a regra não temos como fugir disso por isso a necessidade de preparação constante quando estamos em períodos de paz nós nos preparamos para a guerra se não temos um grande evento acontecendo nós temos que começar a pensar no que pode acontecer levantamentos de risco quais são as áreas mais complicadas quais são os recursos que temos e daremos conta daquele evento eventos corriqueiros sim mas eventos de maior magnitude será que daremos conta possivelmente não eu vou ser bastante realista com os senhores naquele exato momento a gente identifica que nós não estamos preparados como deveríamos e por isso essa preparação ela tem que seguir a integração com todos os órgãos envolvidos e essa talvez seja a palavra chave do que nós vamos passar a falar agora que é justamente o sistema de comando de incidentes eu vou ler aqui o que está escrito para não perder nenhuma letrinha para que os senhores entendam exatamente o que é o tal do sistema de comando de incidentes esse sistema de comando de incidentes é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada para todos os tipos de sinistro e eventos que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional modular integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos independente das barreiras jurisdicionais isso é o sistema de comando de incidentes mas como ele surgiu é claro que surgiu lá nos Estados Unidos não tinha como ser diferente por quê? porque lá acontece muito mais coisa do que acontece aqui lá tem tufão lá tem tornado lá tem ataque terrorista graças a Deus não temos isso aqui não podemos imaginar não podemos ser ingênuos que um evento desse não vai acontecer aqui no Brasil mas nós estamos acostumados que não aconteça então lá na década de 70 no evento que aconteceu lá na Califórnia durante 13 dias o incêndio ambiental ele devastou uma grande área mais de meio milhão de acres foram destruídos pelas chamas 13 16 pessoas morreram e 700 edificações foram queimadas incêndios muito parecidos acontecem ainda na Grécia Portugal a Europa está bastante seca aqui no Brasil nós temos alguma coisa mas não chega nada perto os incêndios florestais ambientais acontecem durante todo o inverno mas nada parecido com isso aqui que aconteceu lá na década de 70 e o que aconteceu mesmo sendo lá nos Estados Unidos foram identificadas algumas falhas bastante graves com relação ao modelo de atendimento com relação a comunicação integrada e a partir de então os bombeiros lá do departamento florestal receberam uma encomenda vamos dizer assim do departamento de segurança nacional e disseram assim senhores agora que o incêndio acabou que vocês estão sem fazer nada só que não eles tinham bastante coisa para fazer mas enfim tentem desenvolver uma ferramenta que garanta o atendimento eficiente a esse tipo de ocorrência e lá em 73 o incident command system o ICS ele foi desenvolvido inaugurado e passou a funcionar para combate a incêndio florestal um pouco antes ainda de 81 que está dizendo aqui em 78 eles adequaram isso para um sistema de incêndio urbano e depois disso em 81 eles colocaram essa ferramenta para funcionar para qualquer tipo de acidente que pudesse acontecer então o sistema de comando de incidentes passou a ser uma ferramenta completa que pode atender desde incêndios pequenos desde incidentes pequenos até eventos de grande magnitude ainda dentro do histórico da SCI alguém sabe me dizer o que é esse evento ali? alguém lembra disso aí? Guaratuba Guaratuba o pessoal da Velha Guarda chegou a atender esse acidente aqui? Dr. Misael Dr. Fábio chegaram a atender esse acidente aqui? O Vinícius estava lá então vejam só esse vamos dizer assim mal comparando mas até eu vou usar essa metáfora para dizer esse foi o nosso World Trade Center claro que não foi muito menor nós tivemos ali 29 mortes mas assim proporcionalmente falando será que Guaratuba tem condição de receber 20 aqui foram mortes mas foram 7 feridos será que se tivéssemos mais sobreviventes desse evento teríamos condição de receber no hospital de Guaratuba senhores e senhoras essa quantidade de vítimas? não? sim? não? doutor? lá na Operação Verão bastante complexo uma resposta muito boa bastante complexo uma ética uma resposta ética esse desalvamento aconteceu em 1995 um pouquinho antes de eu nascer não um pouquinho antes de entrar no corpo de bombeiros ele aconteceu e assim foi bastante marcante para o corpo de bombeiros quem esteve lá no local quem teve a oportunidade de estar nesse evento viu ali algumas ações de forma quase que amadoras porque nós não estávamos acostumados com isso vejam ali os bombeiros em cima daqueles escombros eles estão com roupas de praia de guarda-vidas porque já diz lá no filme Tropa de Elite o corpo na praia é afogado o corpo de bombeiros costuma atender afogamentos na praia mas não no litoral também acontece em desabamentos isso aqui foi realmente um marco dentro do corpo de bombeiros na época os entusiastas vamos aqui citar o nome do coronel Marquesi que na época era capitão se não me engano já dentro de uma ideia de sistema de comando de incidentes pegou o megafone começou a dar algumas ordens ali e começou a organizar isso foi o que nós chamamos de embrião porque aconteceria na sequência as características do sistema de comando de incidentes não é algo novo não é algo experimental não é algo que está sendo inventado agora ele tem ampla fundamentação teórica com esse sistema foram atendidos inúmeros incidentes em todo o mundo eu diria até mesmo eu tentei assim calcular eu ia chutar milhares eu digo milhões de ocorrências porque imagine só todas as forças de resposta no mundo inteiro que chegam num evento em que num primeiro momento os recursos são menores do que a necessidade de atendimento isso acontece direto então eu digo milhões de ocorrências o SCI não é algo imenso algo enorme é algo que foi desenvolvido de forma inteligente para que ele possa aumentar ou diminuir dependendo da magnitude complexidade e tipo de evento então o SCI pode sim ser aplicado dentro de um evento com três ou quatro vítimas desde que haja uma necessidade de busca uma necessidade diferenciada uma logística um pouco diferenciada o SCI sim pode ser aplicado a correta utilização desse sistema permite que pessoas de diferentes organizações possam interagir rapidamente dentro de uma estrutura de gerenciamento comum de repente eu preciso que um operador de máquina de uma prefeitura municipal remexe os escombros de um incêndio ou que de repente retire uma grande quantidade de material para que eu possa fazer na sequência a tentativa de resgate de uma vítima que está sob os escombros esse motorista esse operador de máquina ele pode fazer parte do SCI sim ele está fora de um sistema de pronta resposta mas assim se ele tiver um treinamento adequado mínimo e uma ideia do que é o sistema de comando de incidentes ele vai se colocar à disposição de uma estrutura e essa estrutura vai explorá-lo vamos dizer assim de uma maneira bastante eficiente como operador de máquina integra a integração das comunicações e dos fluxos de informação nós vimos ali citados pelos nossos colegas que antecederam aqui nas palestras que essa integração ela é necessária esse fluxo de informações é necessário porque a ocorrência não vai acabar ali vai para dentro do hospital o doutor João estava me falando ali que tem um protocolo dentro do hospital que eu desconhecia porque graças a Deus eu entrego a vítima no hospital e o meu trabalho acabou imagine se eu tivesse que acompanhar ainda dentro do hospital e depois no pós-hospitalar não há como ter saúde psíquica para aguentar isso a gente acaba se envolvendo com a situação da vítima e os senhores aqui que são socorristas pronto atendedores ali sabem do que eu estou falando e ainda garante a melhoria nos trabalhos de inteligência e de planejamento que é essencial nesse tipo de situação o correto emprego do sistema ele ainda vai fornecer o melhor apoio logístico porque a gente sabe que em algum momento as equipes vão precisar de cobertor vão precisar de sanduíche vão precisar de barraca vão precisar de transporte combustível motosserra afiador de motosserra afiador de inchada eu preciso para fazer acero então são coisas pequenas e que se eu não tiver dentro de um sistema que comporte uma parte de logística o sistema não se desenvolve o interventor não está preocupado em fazer um sanduíche para ele ele tem que voltar para um lugar e no período de descanso ele tem que ter um sanduíche tem que ter café tem que ter um lugar para descansar também garante a melhoria na articulação do comando e com o staff esse staff seria a parte de segurança comunicação e ligação é o staff do comando num sistema de comando de incidente alguém que consiga fazer assessoria de imprensa o que é o meu caso normalmente hoje eu faço eu sou o chefe da comunicação social do corpo de bombeiros então eu vejo uma grande necessidade de atender imprensa então eu chego num evento eu olho a situação não calma deixa eu ir lá atender imprensa porque é mais fácil a minha área é essa então o sistema de comando de incidente tem que prever sim o atendimento à imprensa atendimento às redes sociais para que a gente possa passar as informações a facilidade nas relações e trocas agregando valor à operação que cada elemento não seja subutilizado que cada ambulância possa utilizar possa carregar o máximo de pacientes possível dentro da sua possibilidade que cada guarnição possa atender o maior número de vítimas possível porque justamente os recursos já são bastante escassos qual vai ser a aplicabilidade do sistema de comando de incidente desastres naturais enchentes enxurradas tufões furacões tudo aquilo que a gente viu lá em Hiroshima incêndios explosões e tudo que vier a partir daí desabamentos deslizamentos soterramentos tivemos algo muito grave que aconteceu em Santa Catarina perto do Vale do Rio de Itajaí grandes enchentes grandes chuvas e tudo aquilo causou vários eventos relacionados a deslizamentos e soterramentos também eventos policiais veja só esse CIE é uma ferramenta bastante versátil sequestros motins rebeliões em presídios tudo isso também está englobado dentro do sistema de comando de incidentes acidentes como é de transporte que justamente é a nossa área não só rodoviários mas acidentes aéreos acidentes marítimos fluviais lacustres a gente vê lá no norte do Brasil volta e meia uma embarcação acaba afundando inúmeras vítimas afogadas dentro daqueles naufrágios e também pânicos em eventos pisoteamentos pessoas tentando fugir de ameaças a bomba enfim tudo isso faz com que o instinto de sobrevivência faça com que as pessoas acabem tomando atitudes que normalmente não tomariam e elas vão pisotear mesmo e enfim muitas mortes podem acontecer quem pode interagir no SCI a FEMA que é a agência federal de gerenciamento a emergências é isso aí essa é a tradução livre do que quer dizer FEMA do inglês fala da introdução ao sistema de comando de incidentes que é o ICS 100 ele diz para a gente que em duas horas de aula uma pessoa leiga de qualquer tipo de serviço pode ser colocada a par do que é o sistema de comando de incidentes e nesse caso aqui a nossa cara Tatiana de Lidera fez esse curso lá nos Estados Unidos e a ela foi conferido esse diploma e ela passou a ser uma atriz essa palavra é interessante os atores da situação ela passou a ser uma atriz dentro dos cenários de sistema de comando de incidentes quais são os princípios o doutor Edson falou alguma coisa ali dos princípios do sistema de comando de incidentes dentro do atendimento a múltiplas vítimas e são basicamente nove o primeiro deles terminologia comum não adianta eu chegar lá falando o miliquês que tem termos ali que só os militares usam parece-me que em nenhum lugar do mundo se fala aquilo ali de repente eu vou encontrar com alguém que fala mediquês e daí de repente tem muitas informações técnicas passadas por um médico que de repente alguém que está ali no sistema não consegue entender a terminologia ela tem que ser comum porque senão a comunicação ela não vai acontecer para que a comunicação seja plena o comunicador tem que passar uma informação a quem ele está comunicando entenda senão a comunicação não existe a terminologia ela tem que ser comum como que a gente faz isso? integração e treinamento não tem como ser diferente o alcance de controle diz que cada supervisor cada chefe cada diretor cada encarregado consegue controlar entre 5 5 e 8 5 e 7 pessoas ideal é que controle no máximo 7 pessoas a partir daí o comando ele vai ficar dificultado então as divisões elas devem acontecer e cada pessoa vai se reportar ao seu encarregado esse encarregado vai se reportar ao seu outro chefe até chegar ao comandante do incidente que não tem condição de conversar com todos lá no Japão parece-me que 45 mil pessoas estavam diretamente envolvidas nas ações de busca evacuação atendimento imagine só se todos eles se reportassem ao comandante do incidente não há como por isso as divisões elas devem ocorrer organização modular nos diz que as ocorrências as demandas elas vão surgindo de baixo para cima e o evento vai aumentando conforme houver necessidade mas são determinadas de cima para baixo de repente eu chego num local e vejo que um chefe está cuidando de 7 interventores de repente chegam mais 3 ou 4 ambulâncias ou aumentou o número de interventores vai ter que ser identificado mais um chefe mais um coordenador e esse vai passar a coordenar um outro número de pessoas dentro do alcance de controle mas por que? porque aumentou houve um aumento modular e de repente chega mais uma mais um módulo chega mais uma equipe mais um módulo e vai aumentando de acordo com a necessidade comunicação integrada justamente para que quem está na cena do acidente dentro da zona quente consiga conversar com quem está fora e quem está fora consiga conversar com os hospitais consiga conversar com agentes de defesa civil consiga conversar com fornecedores de alimentação de equipamentos e de tudo mais que vai ser utilizado plano de ação do incidente é muito interessante é muito importante se o incidente tiver mais de 4 horas esse plano tem que ser escrito se não tiver se tiver menos de 4 horas pode ser apenas mental mas ele tem que acontecer eu tenho que saber o que eu vou fazer com quem eu vou fazer qual é o meu recurso e para onde vai esse recurso tudo dependendo da magnitude do incidente deve estar anotado e registrado a cadeia de comando que foi citada também pelos palestrantes anteriores diz que a hierarquia ela deve acontecer eu devo me reportar a apenas um encarregado eu não tenho que sair espalhando a minha informação para todo mundo porque senão vira bagunça então tem que ter uma correta e justa separação das tarefas o comando unificado todos os comandantes todos os coordenadores devem estar dividindo as mesmas instalações a coordenadoria médica a coordenadoria de logística das equipes de intervenção da parte operacional todos eles devem estar se conversando dentro de um comando unificado instalações padronizadas para que rapidamente eu verifique o que está acontecendo identifique qual é aquela estrutura qual é aquela instalação e me dirija ou explore corretamente aquele ambiente da maneira como ele deve ser explorado e o último princípio seria o manejo integral dos recursos quer dizer quem vai se apresentar para mim seja aquele operador de máquina ele vai se apresentar para o coordenador operacional se de repente nós precisarmos do apoio das equipes médicas de outros órgãos no caso do corpo de bombeiros tem o CIAT de repente nós temos que ter o apoio do SAMU isso vai ser direcionado a um único coordenador e essa coordenação vai garantir o manejo de todos esses recursos a estrutura do CI eu tirei isso aqui da nossa página do corpo de bombeiros nós temos módulos de ensino à distância vejam só bem pequenininho ali uma equipe de intervenção uma força tarefa eu estou apontando certo ele está aparecendo certinho força tarefa obrigado doutora foi bondosa comigo tem 3 minutos e meio o recurso único que pode ser um binômio que seja homem cachorro numa busca então ali temos um evento pequeno mas ele pode aumentar o módulo a modulação agora temos duas equipes ali que podem ser forças tarefa equipe de intervenção um recurso único ali sob coordenação de um único chefe de operações mas será que isso pode aumentar pode e aumenta aumenta bastante olha lá a estrutura de organização do SCI ainda dentro com o comandante do incidente com todo o staff relacionado a segurança ligação e assessoria de imprensa nós temos ali a operacional planejamento logística e administração e finanças tudo isso é necessário e vejam só como esses módulos cresceram e na sequência ali nós temos uma ideia de como é que poderia ser o sistema de comando de incidentes dentro de uma de atendimento a um incêndio ambiental as instalações estão ali olhando de longe já consigo ver as lonas colocadas ali para vítimas vermelhas amarelas e verdes ali o posto de comando está bem direitinho ali estou conseguindo ver bem direitinho ali os carros prontos para sair é claro que isso aqui é só uma disposição de um treinamento possivelmente lá na outra foto eu tenho uma uma espera uma zona onde os carros esperam para transportar as vítimas uma área de concentração de vítimas normalmente perto da zona de espera o posto de comando um pouquinho mais afastado da zona quente e um heliponto por exemplo para que um helicóptero possa descer ali com bastante segurança são estruturas que são internacionalmente conhecidas e que devem ser utilizadas em todo o sistema de comando de incidentes olha lá o posto de comando todo mundo vai ver que tem um pc tem um quadrado alaranjado todos vão reconhecer como posto de comando se eu encontro aquele círculo amarelo escrito ACV eu sei que é uma área de concentração de vítimas um círculo amarelo com o B é uma base área de espera também é um círculo amarelo um L.1 L.2 L base que seria o HB nós temos o A que é o acampamento são terminologias internacionalmente conhecidas e de senso comum todos conhecem essas estruturas as conclusões do SCI então ali vou tentar ficar dentro do meu tempo para que a doutora não me corte para que o SCI seja eficaz é necessário sustentação forte das instituições nós temos que ter pessoas que acreditem pessoas que sejam entusiastas e que levem em frente a ideia do atendimento de grandes incidentes e que essa organização ela deve acontecer o treinamento com exercícios intensivos deve acontecer sempre e a avaliação para um processo corretivo deve ser constante também para finalizar aqui senhores o corpo de bombeiros tem um lema e eu me permito emprestá-lo a todos vocês que são intervencionistas que são pessoas entusiastas como eu disse do atendimento não só múltiplas vítimas mas do atendimento dentro da TLS que são pronto-atendedores o nosso lema por uma vida todo sacrifício é dever não é só nosso é de todos vocês que estão aqui muito obrigado obrigada major Leonardo por gentileza compor a mesa na sequência agora nós vamos dar a palavra aos nossos debatedores inicialmente o doutor João na sequência o doutor Fábio e após eles falarem nós abriremos as perguntas por favor doutor João cinco minutos boa noite a todos eu vou tentar antes dos cinco minutos encerrar inicialmente eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui compondo uma mesa dessa com profissionais desse gabarito e com o aprendizado que a gente tem numa situação como essa de hoje que a gente vai levar por muito tempo por mais de dois meses então para a gente tentar levar isso realmente para sempre nas falas eu achei coisas extremamente importantes assim que trazem para a gente algum alívio de alguma maneira e algumas preocupações em outras em relação às capacidades que a gente hoje tem de prestar os atendimentos devidos quando o doutor Martos colocou para a gente sobre a preocupação sobre o que acontece em relação aos treinamentos deles nos Estados Unidos a gente realmente se preocupa bastante com a capacidade de treinamento que hoje a gente tem aqui no Brasil em algum momento inclusive foi colocado para a gente sobre a questão dos sobre a questão dos atentados dos terroristas e tudo mais que a gente não tem uma grande estrutura para esse tipo de atendimento mas isso depois eu fico para escutar dos palestrantes mas o treinamento que a gente pode fazer mesmo um treinamento de forma geral já pode nos preparar de alguma maneira para que a gente resolva uma situação como essa se eventualmente ela ocorrer então a nossa realidade ela é bastante diferente eu vivenciei bastante isso quando nas Olimpíadas eu fui um dos médicos convocados para as Olimpíadas e lá a gente percebeu realmente a diferença que existe entre o atendimento normal que a gente tem no Rio de Janeiro e o atendimento que foi conseguido com essa estruturação toda nos hospitais hospitais onde até o fluxo de atendimento foram fluxos que eu mesmo não pensava que existiriam da gente tirar paciente do Rio de Janeiro e levar para São Gonçalo a gente inicialmente pensaria exatamente ao contrário disso e isso nós fizemos algumas vezes com uma estrutura realmente inquestionável de atendimento uma coisa fantástica detalhes simples que parecem que são irrelevantes em determinadas situações mas que o treinamento é muito importante como por exemplo quando a gente ia pousar tinha a equipe que molhava a nossa pista de pouso por diversas razões que não cabe aqui a discussão mas que são situações que a gente não costuma ver no nosso dia a dia e que isso é por uma fonte só de treinamento realmente bastante significativa então nessa questão da fala do doutor Edson sobre a questão dos terroristas eu acho muito importante porque realmente a gente não tem essa preparação mas deveria ter e fica essa sugestão desculpe fica essa sugestão para todos para todos os serviços para todos os coordenadores para que a gente tente a cada vez mais instituir treinamentos que podem fazer diferença no momento em que a gente precisar e como o Major deixou claro para a gente quando vai acontecer um problema para nós talvez hoje talvez amanhã talvez daqui a 5 ou daqui a 10 anos a gente não sabe quando vai ter uma explosão de um shopping como aconteceu em Osasco a gente não sabe como vai ter um outro desastre catástrofes e eventos naturais ou não que podem levar a gente a problemas tão específicos quanto esses que a gente tem que aprender a trabalhar então acredito que esses eventos realmente estão muito próximos da gente a gente espera estar fora a única coisa que eu vejo um pouquinho diferente é que eu gostaria que se isso acontecesse fosse no meu plantão e não no dia fora dele como a gente falou por que no meu plantão eu gostaria que fosse no meu plantão porque eu acredito que o aprendizado de uma situação como essa ele é um aprendizado que não tem preço e a gente tem realmente a necessidade de fazer os maiores treinamentos para que a gente possa dar um melhor atendimento para a nossa população obrigado pelas palestras e acho que nas perguntas a gente vai tirar várias dúvidas parabéns a todos os participantes e os palestrantes boa noite a todos eu preciso dizer que novamente que eu estou muito feliz de estar aqui como todas as vezes que a gente está aqui eu parabenizo quem está organizando esse ano o Ascioli a Michele o João pela excelência desse evento que está ficando cada vez melhor e é uma honra mesmo estar na presença dessas pessoas e eu vou falar muito pouco que eu acho que é mais interessante a gente discutir mesmo e o Marcos ele cria um problema para a gente porque ele mostra algumas coisas o sentimento que desperta na verdade é de inveja mesmo tem que falar a verdade é inveja a gente vê aquilo tudo impressiona milhares de macas eletrônicas etc mas eu vou dizer uma coisa para vocês eu tenho inveja mas não é o objetivo que eu tenho a gente tem que parar de achar que atendimento a múltiplas vítimas e atendimento de qualidade é sinônimo de equipamento não é isso é sinônimo de treinamento e pessoas treinadas como eles mostraram aqui então eu trocaria todo aquele equipamento pela minha equipe bem treinada sabendo o que fazer com menos recursos então não adianta a gente aqui no Brasil achar por exemplo o dia que eu tivesse 500 macas no meu hospital eu vou montar um treinamento não vai funcionar é justamente o oposto o dia que eu tiver uma equipe treinada no meu hospital eu vou tentar ter 500 macas se eu achar que isso é necessário então eu gosto muito de focar nisso que o importante claro obviamente algumas coisas eu tenho que ter equipamento mas o recurso humano ele é infinitamente mais importante do que você ter recurso material e não saber utilizar então eu acho que vai ser muito proveitoso agora a gente discutir a Michele vai vai coordenar e é basicamente isso que eu tenho que dizer antes da gente discutir obrigado doutor Fábio pessoal então agora nós teremos 30 minutos para perguntas e debate para discussão nós faremos como sempre toda reunião alternando perguntas da plateia e perguntas online que nós temos mais ou menos em torno de 300 pessoas contando com presenciais e online acompanhando a nossa aula ok então vamos iniciar com as perguntas do público presencial alguém quer iniciar a primeira pergunta boa noite a todos cadê estou aqui ah ok eu sou Antônio enfermeiro parabéns pelas apresentações que foram excelentes eu queria fazer uma pergunta para o doutor Edson é diante da situação que nós temos que nossa região com dois serviços distintos SAMU e SEAT numa situação de um grande evento como poderia ser como seria efetuado a disponibilidade desse atendimento como temos poucos serviços de emergências então para que não tumultue por exemplo vai todas as ambulâncias SEAT e SAMU para o mesmo local geralmente do Cajuru trabalhador então como que é possível hoje em dia como que está sendo trabalhado para não tumultuar muito esses dois serviços diante da nossa disponibilidade de serviço de emergência não tem como não tumultuar o serviço porque esses eventos acontecem no momento que a gente está trabalhando com as rotinas do dia a dia atendendo as ocorrências normais de repente estoura lá um evento que produz um grande número de vítimas e a partir daí você tem que dar conta o grande objetivo é primeiro fazer o atendimento adequado a essas vítimas na cena do acidente mas ao mesmo tempo fazer com que a rede de urgência e emergência a rede de saúde volte a sua normalidade o mais rápido possível a gente avançou muito nos últimos anos você tem uma rede super lotada que se fala entre si que em alguns hospitais existem alguns planos de contingências que são colocados em prática por exemplo suspender cirurgia reforçar equipes no pronto atendimento deslocar aqueles pacientes de menor gravidade abrindo espaço e com a central de regulação você consegue fazer uma distribuição mais adequada para esses pacientes tentando evitar uma sobrecarga existe um exercício na Suécia bastante interessante que é exatamente treinar isso numa central de despacho em que você tem o número de ambulâncias você tem uma determinada situação e você vai consumindo seus recursos até você não ter mais nada e esse exercício vai até o fato de você por exemplo ter um paciente com trauma abdominal que vai precisar de cirurgia abdominal uma laparotomia com lesão de colo tudo a equipe cirúrgica fica bloqueado e você vai fazendo esse exercício quando vê você não tem mais nenhum recurso para poder utilizar então eu acho que ele traz um transtorno sem dúvida para o dia a dia mas o conjunto de ambulâncias tendo um comando como o major Leonardo estava colocando aqui que você consiga otimizar esses recursos e mandar de volta aqueles que não são necessários mas aqueles que estão presentes você usar o máximo do potencial que ele tenha aí você consegue minimizar um pouco mas sem dúvida sempre é um problema ok obrigado doutor Edson nós vamos para uma pergunta online do Gabriel Marx e Biava em um protocolo de treinamento pré-estabelecido o melhor é com equipes multiprofissionais integradas ou individualmente por profissão por papel num acidente com múltiplas vítimas ele não direciona para os pares treinos eu acho que é com equipes ele utilizou aqui multiprofissionais multidisciplinares a gente pode falar também eu acho que são com equipes diversas sim até dentro do que eu falei ali do sistema de comando de incidentes nós temos equipes de intervenção que são únicas equipes únicas por exemplo uma equipe de combate a incêndio que vai desenvolver a atividade de combate a incêndio nós temos equipes de força tarefa que é uma equipe de combate a incêndio com uma equipe de busca e salvamento e mais uma equipe de socorristas e nós temos as equipes os interventores únicos então há sim a possibilidade de força tarefa e elas devem sim ser treinadas ao meu ver serem treinadas em conjunto essas equipes multidisciplinares elas tem que ser colocadas à prova sim todas elas dentro de um conjunto Ok, obrigada Major Gley, conta a sua pergunta Boa noite eu queria perguntar para o doutor Antônio Martos um pouco a nível de curiosidade também os resultados assim mais interessantes de vítimas e algum incidente importante de maior voto que aconteceu durante os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos no Rio de Janeiro Bom, eu não tenho os dados aqui na mão a gente teve algumas estatísticas nós tivemos nós tivemos vários eventos com atletas teve alguns atletas com profissão mas os esportes de maior risco são ciclismo ciclismo tem uma situação grande de atividade de velocidade etc tivemos muitos casos clínicos e no esporte paralímpico mais ainda porque muitos desses atletas não são não tem uma saúde perfeita muitos tem muitos problemas tivemos alguns problemas na maratona com hipotermia exratação grave etc e houve um evento um óbito paralímpico no ciclismo com paciente com traumatismo canencefático grave ele teve também o hemorragia interna teve uma lesão de baço ele foi optando de chegar no hospital então foi removido antes de chegar no hospital teve a parada a equipe reanimou etc eu diria que eu diria que o esporte olímpico está evoluindo ainda eu sou cirurgião de trauma hoje o esporte olímpico tem muita tem muita tem muita visão do ortopedista começou-se a ter muita atividade do médico clínico com os problemas da morte súbita mas eu acho que o trauma grave é algo que ainda vai evoluir muito como preparar para o atendimento ao trauma grave como atender esse trauma grave de forma que tipo de recursos vão ter disponíveis quando o trauma for muito grave nós tentamos prever isso de uma forma ter equipe especializadas em trauma com anestesistas cirurgiões realmente para atender esse trauma grave mas mas eu acho que o futuro como tem mudado muito o esporte a gente vai evoluindo ainda mais atendimento ao trauma em geral eu sou cirurgião geral eu acho que esse tipo quando se acidenta grave ainda tem que ter uma evolução um pouco mais de atendimento como está acontecendo já no paciente com a compulsão cerebral que antes continuava jogando já tem protocolos mais adequados para isso começou na NFL agora tem na Fórmula Indy etc eu acho que esse atendimento em geral ao esporte as emergências esportes vão evoluir muito ainda quanto a morte súbita principalmente e quanto ao trauma grave João tem alguma pergunta? Pessoal da plateia mais alguma pergunta? Opa, aqui meu nome é Amanda eu sou enfermeira do Samu Goiás e eu tenho uma pergunta sobre o posto médico avançado qual o critério que vocês utilizam para classificar pacientes no posto médico avançado ou se tem algum protocolo que a gente pode utilizar para esse caso? Posso? É para mim É O processo de triagem num acidente com múltiplas vítimas começa quando a primeira equipe chega no local e está fazendo triagem que tipo quantas vítimas a gravidade dessas vítimas e ele se continua durante todo o processo até esse paciente estar no centro cirúrgico ou já no seu leito lá no hospital né Existem alguns protocolos algumas propostas de índices de cramps enfim índice de de avaliação do score de trauma e tudo mais Nós entendemos que o objetivo nosso no posto médico é nós fazermos uma avaliação desse paciente para identificar as necessidades e definir se ele é uma prioridade vermelha se é um paciente que precisa rapidamente ir para um hospital e o mínimo de estabilização para a gente tirá-lo da cena porque o resultado o tratamento dele está no centro cirúrgico não está lá no cenário definir aqueles que são as prioridades de menor gravidade que são os amarelos então o que nós fazemos é avaliação o que a gente recomenda é uma avaliação primária avaliação secundária da vítima e buscando identificar quais são as lesões que ela tem fazer diagnóstico dessas lesões e fazer o encaminhamento daquelas mais grave para a rede hospitalar esse é o que a gente recomenda que seja feito mais simples e mais factível e lembrando que eventualmente essa avaliação você é possível você ter falhas na triagem que você corrige por exemplo muitos vermelhos que você vai fazer avaliação não tem via aérea não tem problema vascular de de volemia e nem neurológico não é um paciente vermelho ele é um amarelo você coloca no local adequado para o seu tratamento se tiver mais uma mais uma pergunta da plateia tem uma pergunta talvez para o doutor Fábio foi discutido sobre a necessidade de treinamento para acidentes com múltiplas vítimas eu queria saber como é que é feito hoje aqui no Paraná ou em Curitiba e se existem esses treinamentos de quanto em quanto tempo e qual que é a amplitude dele se envolve também o pessoal do SEAT o pessoal do SAMU junto e como é que funciona esse processo o processo de treinamento é uma responsabilidade dos serviços de urgência está fazendo isso eu te digo assim nós ao longo de um de um determinado período a gente tem o plano nosso e nós começamos a fazer o dia da triagem era sagrado uma vez por mês todas as equipes do SEAT faziam esse dia da triagem a cada três meses nós fazíamos o comando em cena que é simulado pequeno lá no quartel que era para treinar a doutrina e a partir disso a gente começou a trazer alguns serviços serviços privados o próprio SAMU para estarem participando integrado cursos por exemplo que o Leonardo falava dos oficiais eles foram com demandas de fazerem todo o projeto junto com a polícia com a polícia militar por exemplo na eventualidade de ter um presídio como é que vai ser as ações de cada um fazendo aqueles cartões de ações nós demos uma esfriada nesse processo quando ao invés da gente fazer pequenos simulados começou a ter lá um ônibus dentro do quartel começou a ter lá produtos perigosos então ao invés de fazer um evento pequeno para treinar a doutrina ficou um evento muito grande mas nós estamos começando um curso de socorrista agora que o resultado final desse curso vai ser nós voltarmos com esses treinamentos e trazendo todos esses atores que a gente coloca tanto SAMU com os serviços privados e estimulando uma coisa que começou na época da Copa que foi o treinamento dos hospitais o Fábio colocou aqui foi o único hospital naquela na organização hospital do trabalhador o Fábio na época até coordenou lá aquele simulado lá nos hospitais com a parceria que a gente tinha feito com os alemães mas nenhum outro hospital fez os seus simulados esse é um desafio de nós termos esses projetos quando o fogo está queimando a gente levanta rápido da cadeira mas quando não está é difícil a gente se mover para isso a gente teve oportunidade e esse é um desafio que a gente tem que enfrentar e é pegando no braço é indo atrás para poder nós conseguirmos esse objetivo nós colocamos que no SEAT nós temos pelo menos um acidente por semana que produz mais de seis vítimas não são acidentes graves mas são acidentes com esse potencial e nós temos que as equipes que se estão bem preparadas para atender esses pequenos eventos com seis dez quinze vítimas ela está preparada para atender qualquer evento porque não muda o modelo de organização muda o desafio o grau de dificuldade então as equipes que estão treinadas elas enfrentam qualquer situação agora é um desafio trazer as pessoas para perto época da copa a gente teve a oportunidade de acompanhar várias cidades do Brasil visitando vários hospitais fazendo treinamento para esses hospitais hospitais com planos bacanas escritos você começa a perguntar quantos treinamentos fizeram com as equipes fizemos tanto mas quantos médicos participaram aí começa toda a dificuldade que é motivar todos mas a gente deve estar retomando esses treinamentos a partir desse ano aqui em Curitiba eu vou fazer só um comentário bem rápido isso já já pergunta eu sei que às vezes a gente começa a falar de umas coisas assim parece que é difícil de acreditar que é possível a gente melhorar mas a mensagem que eu acho que é importante ficar para vocês é que a gente não pode desanimar não é porque a situação política está ruim não sei o que está ruim está tudo está ruim que a gente não pode fazer a nossa parte bem feia eu me lembro há pouco tempo atrás eu fui uma situação comum do dia a dia como ele falou atender um acidente com sete vítimas não era muito grave duas ou três equipes de socorristas com ambulância eu cheguei na ocorrência e falei então vamos tirar esse aqui do carro põe não sei qual ambulância põe não sei aonde e o socorristor falou doutor será que não é melhor a gente tirar todos colocar nessa área a gente ver melhor qual é mais grave e depois a gente direcionar melhor as vítimas quer dizer então o socorristor ele me deu uma aula lá de atendimento o que eu imaginei que ia ser mais um atendimento trivial ele me deu uma aula de atendimento de múltiplas vítimas naquele momento então eu acho que é importante todo mundo treinar e a gente acreditar que pode melhorar eu não sei o que é um sujeito o que é um sujeito espetacular quem conhece ele hoje desconheceram uma parte do que o Martins é mas você não imagina o privilégio que é ter o Antônio Martins aqui com a gente uma pessoa que dedica muito mais tempo do que o que seria saudável para ensinar as pessoas e participar de treinamentos pode me corrigir se eu estiver falando a mentir mas é verdade então a gente tem que aproveitar essas situações e a gente tentar melhorar eu vou furar a fila e vou fazer uma pergunta para o doutor Martins fiquei curiosa doutor Martins em eventos de grande vulto o senhor comentou que lá são os paramédicos que atuam no pré-hospitalar são eles também que vão coordenar essas ações de grande vulto de catástrofes de múltiplas vítimas sem dúvida todo o sistema de resposta já está organizado tem os protocolos a gente sabe exatamente quem vai coordenar o médico fica no hospital a gente fica no hospital a gente tem equipe quem chega na cena começa a comandar até o momento que chega todas as outras entidades e passa o comando para o chefe do corpo de bombeiros que vai atuar da forma coordenada e gerenciar a ação no centro de comando vai ter o prefeito da cidade vai ter o chefe do bombeiro o chefe do resgate cada um tem cadeira o pessoal da eletricidade o pessoal de esgoto o pessoal de água todo mundo com a sua função para saber coordenar a sua área então cada um sabe a sua função previamente isso é importante isso não é decidido na hora isso é decidido com grande prioridade e no Brasil também hoje em dia se sabe quem vai atuar em cada posição em cada situação no evento que vai atuar João você tem uma pergunta eu também queria fazer a pergunta para o doutor Antônio Martos em relação a uma situação que foi citada por ele na palestra que é sobre o protocolo de transfusão ele falou sobre o protocolo de transfusão maciça e nesses eventos grandes eu gostaria de saber como que eles estão preconizando esse tipo de transfusão agora no último mês foram publicados dois trabalhos um no New England e outro no Lancet sobre a questão da transfusão de plasma nesses pacientes principalmente nas áreas de combate mas a gente ainda tem muita dificuldade para ter esse tipo de hemocomponentes hemoderivados nas nossas viaturas e para esses eventos como que o senhor vê isso e o que o senhor recomenda para que a gente comece a pensar em instituir nos nossos protocolos bom vamos dividir em duas partes a questão primeiro o que eu acho que muda prognóstico para o paciente de trauma primeiro chegar logo no hospital o paciente de trauma normalmente vai alto porque sangramento tem que controlar a hemorragia se a gente não consegue controlar a hemorragia externa tem que estar no hospital para controlar a hemorragia interna então o meu tempo de resposta é muito rápido em média em 15 minutos eu tenho um paciente no meu hospital se o tempo de resposta para o hospitalar vai demorar mais de 15 minutos o paciente vem de helicóptero 40% dos meus pacientes chegam de helicóptero então a média dificilmente chega um paciente do tempo do acionamento até chegar no meu hospital mais de meia hora é muito rápido e dificilmente eu chego com um paciente para o hospitalar que recebeu mais de 400 500 ml de cristalóide porque a gente faz a reposição volêmica e a potência é premissiva se eu revo até 90 de milímetros de mercúrio de sistólico tá bom porque não preciso ir para 130 de novo para o paciente voltar a sangrar se eu não consigo controlar o sangramento interno essa é a primeira coisa segunda coisa uma vez eu estava numa reunião das forças das operações especiais da OTAN tem um grupo médico que estava falando sobre o prolongue field care como manter o paciente vivo quando você não consegue tirar do campo de batalha rapidamente eles falaram que tiveram duas coisas que mudaram na medicina moderna que aumentaram a sobrevida dos pacientes no campo de batalha primeiro o torniquete o torniquete diminuiu a mortalidade aumentou a chance de sobrevida segundo o negócio chamado walking blood bank o que é isso os soldados os soldados eles andam com um kitzinho de transfusão na sua mochila você tem um colega todo mundo sabe mais ou menos qual é a sua tipagem de ser quem a sua compatibilidade você tem uma amputação grande que sangra você coloca o torniquete deu um colega que conhece tira um kitzinho tira um dele próprio 700, 800 ml de sangue e transfunde no colega a pessoa que sangrou dois, três litros de uma explosão na amputação eles fizeram uma demonstração a marinha da Noruega na minha frente no congresso da Noruega o soldado tirou o sangue dele simulou uma lesão tirou o sangue dele mesmo encheu a bolsinha e transfundiu no outro braço tudo isso demorou 12 minutos então eu diria hoje em dia o que teria salvado talvez um paciente de um trauma grave aquele que nós comentamos agora talvez um futuro para estar lá não vão conseguir ter plaqueta mas talvez seja ter o sangue total fresco era o sangue que era utilizado até a segunda guerra mundial parou-se de utilizar sangue total fresco porque hoje em dia se fraciona muito sangue para a questão de doenças oncológicas hematológicas etc mas hoje por exemplo na cidade de Curitiba eu te garanto que o sangue que está nos hospitais de trauma é o sangue mais velho que tem na cidade porque o sangue vai para os hospitais menores quando está pronto para expirar manda para o sistema de trauma que sabe o que a gente vai utilizar então eu diria se um dia a gente pudesse ter um hembro derivado no serviço para hospitalar seria o sangue total tem todos os componentes que a gente precisa a gente consegue armazenar e vai ser utilizado de uma forma efetiva para que? eu não quero ressuscitar o paciente até 130 mas vai ser para o paciente que tem uma hemorragia grande que está pré-óbito porque vai estar sangrando vai estar preparado antes de chegar no hospital para a gente dar um pouquinho de sangue e de suporte até chegar no hospital mas lembrar nunca atrasar o tratamento definitivo que se não é moja interna é introspitalar obrigado queria perguntar novamente para o doutor Antônio Marques até porque aconteceu uma situação com a gente na época do terremoto do Haiti a gente acho que os colegas alguns colegas do SEAT lembram a gente teve o tosse tirado da nossa boca nos 47 porque a gente quase foi para lá a gente montou chegou a montar um grupo aqui do SEAT logo depois o pessoal de São Paulo montou o grau montou eles foram para lá até saber do senhor o que que seria o que que o senhor acha que a gente teria enfrentado lá como uma equipe que graças a Deus até hoje a gente não tem um evento nunca teve um evento desse porte muito menos no nosso estado aqui talvez o pessoal de São Paulo está um pouco mais acostumado o que que o senhor acha que a gente enfrentaria lá no Haiti quando a gente chegasse até porque a gente viu muitas equipes do mundo inteiro trabalhando lá equipes no caso de vocês eles foram com uma equipe extremamente bem equipada bem montada com vários profissionais a gente teria uma equipe muito menor com muito menos equipamentos e a gente viu ter vários países lá vizinhos que mandaram equipes menores até como funcionou isso lá uma equipe pequena chegar numa situação de catástrofe dessa e não virar mais um personagem no meio da bagunça um dia que eu voltar para Curitiba se puder eu vou falar só sobre o Haiti tem uma apresentação que eu fiz sobre o Haiti pena que vocês não foram teria sido uma experiência de vida espetacular para vocês um aprendizado enorme e vocês teriam ajudado muito não havia coordenação então as equipes iam para a cidade não só em Porto Príncipe em algum local remoto tiveram várias equipes ficaram numa escola numa vila e começaram a atender e tinha demanda não tinha organização não tinha condições sanitárias é o problema que o terremoto apareceu em um país que já era devastado não tinha equipamentos maquinários para fazer remoção e extricação das vítimas várias vítimas depois de extricação tinham parado por causa da hiperpotassemia etc então e muitas equipes não saiam do aeroporto até estar com a condição de ser na segura a equipe de Israel entrou na cidade logo a nossa equipe ficou no aeroporto atendendo as vítimas graves a gente tinha os únicos leitos de terapia intensiva teoricamente mas num evento como esse você vai encontrar desorganização falta de condições sanitárias você tem que se proteger muitas vezes e é um desafio de manter sua equipe saudável por um período de tempo você não vai lá para ficar duas semanas direto você vai lá para ficar uma semana você tem que voltar tem que retornar etc foi uma pena que vocês não foram depois um dia o nosso hospital a gente realizou mais de 3 mil cirurgias durante o tempo nós ficamos lá atendendo mais de 400 mil pacientes no aeroporto recebendo só os pacientes que as outras equipes traziam das áreas urbanas mas é é difícil por exemplo tiveram embarcações que estavam lá prontas para desembarcar para ajudar com navios hospitais etc não conseguiam porque eram servidos a tiros entendeu então é uma situação muito difícil de coordenação espero que a gente não tenha que responder mas se um dia tiver que responder com certeza vocês teriam capacidade de responder e seria um aprendizado muito importante e uma ajuda espetacular essencial para o local obrigada pergunta online agora do Nilton Miranda para o Major quem faz o comando em uma movie quem faz o comando é a primeira equipe que chega no local e até quando sim até bom a primeira equipe que chega mesmo porque é a primeira que vai definir as prioridades a primeira que vai ter uma ideia geral do que está acontecendo e a primeira que vai manter o primeiro contato com a central de operações então essa primeira equipe ela mantém o controle até que cheguem outras equipes e se nessas outras equipes tiver alguém mais experiente vamos utilizar essa palavra essa pessoa mais experiente vai assumir o comando do incidente até que chegue outra pessoa mais experiente ou que dentro de uma cadeia hierárquica já pré-definida tenha precedência sobre ela mas claro levando em consideração a experiência principalmente então da mesma forma que a demanda vai surgindo a ocorrência vai aumentando dentro daquilo que eu falei dentro de módulos e conforme esses módulos vão aumentando a ocorrência vai tomando mais vulto mas sempre que chegar alguém mais experiente na sequência já assume o comando do incidente claro com a devida passagem de serviço que a gente fala passagem das informações o que tem sido feito até então qual foi o planejamento inicial seja ele mental ou escrito e a partir de então passa o comando para o próximo ok obrigado Latéia bom a minha pergunta é para o doutor Edson ali novamente a gente sabe que o nosso recurso quanto a hospitais em Curitiba é limitado a gente tem basicamente três hospitais em Curitiba e no cotidiano ele já trabalha assim com no limite digamos já no nosso cotidiano existe algum plano para se numa situação de desastre para que se transporte vítimas para outros hospitais que não sejam esses do nosso cotidiano e se existe isso esses hospitais tem algum plano de preparo eles estão preparados para receber essas vítimas ou numa situação desse jeito atender esse público é maioria dos hospitais que compõem a rede de urgência e emergência hoje Curitiba e região metropolitana em alguns momentos a gente tem uma sobrecarga a gente tem um grupo no whatsapp da câmara de urgência e emergência que acaba se falando nesses momentos de crise para poder distribuir um pouco melhor esses pacientes para toda a rede ou seja todo mundo está sabendo que hoje a coisa está pegando nós temos alguma o setor saúde tem algumas ferramentas por exemplo ele pode instituir um gabinete de crise da qual o gestor municipal ou estadual ele pode fazer em tese intervenção negociar com outros hospitais que não fazem parte dessa rede de urgência e emergência ou mesmo tomar esses leitos desses hospitais para fazer o encaminhamento desses pacientes nós nunca tivemos nenhuma situação de acidente com múltiplas vítimas que levasse a isso mas já tivemos situação de sobrecarga da rede em que monta-se o gabinete de crise motivado pela secretaria municipal de saúde e uma série de ações são desencadeadas suspender cirurgias eletivas o pessoal do controle avaliação visitar esses hospitais para ver quais se realmente a dinâmica dentro do hospital de alta desses pacientes está de acordo a quantidade de leitos existe uma certa complacência da rede hospitalar porque toda vez que você liga para um dos hospitais dessa rede informando que vai chegar vítimas porque houve um acidente com múltiplas vítimas esses hospitais conseguem ter uma organização mínima de conseguir acolher esses pacientes nós temos um problema que você fica depois com uma sobrecarga de paciente nesses hospitais nem todos que ali chegam rapidamente vão para o centro cirúrgico para poder ter seu problema resolvido mas hoje nós temos um conjunto uma central de regulação que conhece a rede e que consegue distribuir esses pacientes de maneira homogênea existe a possibilidade como a maioria dos pacientes não são pacientes graves de serem encaminhados para as unidades de pronto atendimento ou mesmo unidades básicas em algumas situações raras exceções isso já aconteceu mas esse é um processo que tem que estar no plano para que essa rede tenha o potencial de absorver parte desses pacientes para não serem encaminhados para a rede hospitalar eu te diria que em relação a outras capitais a outras cidades a gente vive apesar de crises aqui frequentes com superlotação mas a gente ainda vive uma situação um pouco melhor que na maioria dos dos outros centros quando se atende múltiplas vítimas né mas sem dúvida nenhuma que o processo é muito mais quando acontece de gestão e aí é importante que os hospitais tenham seus planos de contingência de acionamento para quando ocorrem esses acidentes porque os hospitais tem que ter a sua triagem na porta do hospital ele muda um pouco a estrutura sala vermelha sala da mesma maneira que a gente divide posto médico por cores os prontos-socorros devem fazer esse tipo de organização para fortalecer essa resposta e organizar melhor os hospitais tem que ter o seu comando lá dentro do hospital tem que fazer a recepção desses voluntários alimentação banco de sangue mais profissionais que por exemplo estão no ambulatório para fortalecer o pronto-socorro essa estrutura aciona as equipes de cirurgia de anestesia ou seja o hospital consegue dar uma resposta a esse volume maior de pacientes mas sem dúvida o objetivo dos gestores de saúde é fazer com que esses hospitais voltem o mais rapidamente possível para aquela rotina normal que muitas vezes é de superlotação senhores devido ao avançado da hora a gente não teremos tempo mais para perguntas eu gostaria de ver com os palestrantes se algum gostaria algum deles gostaria de fazer algum comentário final major doutor não 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 obrigado também não então em nome do CIAT Curitiba do CRM da CESA da SMS da SBAIT gostaríamos de agradecer a presença de todos tanto presencial quanto online informar que o nosso próximo evento será no dia 19 de setembro o tema é produtos perigosos contamos com a presença de vocês e muito obrigado a presença a presença do CESA do CESA